Estou um pouquinho rouca. Nós vamos dar início às nossas atividades. Vocês já conhecem a dinâmica, que é uma dinâmica em que temos uma mesa de convidados, em que nós teremos a fala desses convidados, mas, fundamentalmente, nós precisamos da fala das pessoas que vieram a essa audiência. Vocês sabem que eu acompanho essa pauta, primeiro pelo Sindyute, em que, em 2016, no caso dos servidores da Lei Complementar nº 100, nós conquistamos a Lei Complementar 138, que manteve o vínculo das pessoas adoecidas, que manteve o direito ao IPSENG. E, nesse momento, o direito de vínculo era temporário, porque o Estado se comprometeria a fazer toda a dinâmica de avaliação para a aposentadoria. Nós sabemos que não foi isso que o Estado fez, e eu sei que as pessoas que estão aqui enfrentam muitos problemas e que precisam ser ditos nessa audiência para que nós possamos cumprir a nossa função aqui na casa, que é a da proteção das pessoas que precisam ser protegidas. é no respeito às pessoas que dedicaram uma vida ao Estado, adoeceram e precisam ter respostas mais concretas. Como é uma audiência pública, nós, então, fazemos a leitura de procedimentos que eu preciso fazer, mas eu quis explicar e dar boas-vindas antes, exatamente porque nós fazemos parte da mesma luta. Eu só estou aqui temporariamente numa função que vocês me designaram para fazer. E eu sou membro da Comissão de Administração Pública, que é onde nós estamos realizando essa nossa reunião. Então, agora eu vou cumprir o rito que precisa ser cumprido. A número regimental declaro aberta a sétima reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a situação da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Estado e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Carlos Tadeu Vilani Marques, Superintendente da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. André Luiz Moreira dos Anjos, assessor da Diretoria de Saúde, representando Marcos Vinícius de Souza, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Antonieta de Cássia, diretora do Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, representando Maria Badia, que é a presidenta do sindicato. Renato Barros, diretor do Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais. Eduardo Sérgio, diretor educacional do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais. E Carla Aparecida Vasconcelos, representante dos servidores da Perícia Médica. Muito obrigada. Eu chamei todos os nomes. Eu chamei todos os nomes. Nós vamos estarecer no final... Nós vamos primeiro o... Explica, né? e, na sequência, a representação do governo. E, na sequência, nós passamos para o trabalho. Podemos ter sete minutos para cada um. Sete minutos para a gente. Tieta. Eu quero ser até os segundos. Nós estamos combinando aqui a dinâmica. Primeiro, nós vamos ouvir a representação dos trabalhadores, porque a representação dos trabalhadores e das trabalhadoras é essa representação que trará a realidade ou parte dela que as pessoas estão vivendo. Depois, nós ouviremos a representação do governo, das instâncias que foram convidadas e que compareceram a essa audiência. Depois, nós abriremos para as inscrições. Então, eu já pediria à consultoria, se pudesse verificar já, para que nós saibamos a quantidade de pessoas que desejam falar. para que nós façamos a inscrição prévia. Então, enquanto a nossa mesa conversa, aqui nós estaremos fazendo também o registro das inscrições. Vocês receberam, e, neste momento, eu estou presidindo a audiência, e eu sou a autora do requerimento que deu origem a essa audiência. Então, as falas... Eu tenho que fazer as duas falas, de coordenação dos trabalhos, mas também de autora do requerimento. A importância de nós estarmos nesse debate, a administração pública debate, todas as questões pertinentes à administração pública do Estado e os seus servidores são parte importantíssima da administração pública. O que nós temos percebido, identificado e trabalhado há anos, é uma enorme dificuldade de conexão da realidade das pessoas e dos serviços de perícia médica do Estado. Existem muitos relatos de dificuldades no atendimento, existem muitos relatos das pessoas que já estão em condições da sua aposentadoria, e as licenças médicas vão sendo proteladas, vão sendo mantidas. E, neste último período, também o relato de licenças médicas negadas. E aí nós temos a situação que ela é incrível, para eu não ficar em uma palavra razoável, porque a pessoa tem negado o direito de licença ou de aposentadoria e tem sido declarada inapta para designações no Estado. Como que ela não está apta para trabalhar no Estado, mas ela está inapta para permanecer de licença médica? Então, essa situação é uma situação que já vem, de forma recorrente, denunciada permanentemente pelas representações do funcionalismo público estadual, mas é uma situação que, notadamente, eu vivenciei e acompanho muito na educação. E é por isso que, antes de passar a palavra aos nossos convidados, vocês receberam o material do nosso mandato que presta contas de algumas iniciativas que nós já tivemos. Eu chamaria a atenção para o projeto de lei complementar, é esse meio ofício que vocês receberam, o projeto de lei complementar 04, ele propõe alterar a lei complementar 138, de modo que o prazo final da licença para o tratamento de saúde reestabelecido seja 2022. Se eu não me engano, a legislação atual estabelece que o prazo final é este ano. Não é isso? 2019. E aí eu quero resgatar por que teve um prazo. não é porque, de repente, as pessoas melhorariam ou o Estado pararia de conceder licença. Quando nós fomos batalhar pelo retorno do vínculo das pessoas adoecidas pela lei, que eram vinculadas pela lei complementar nº 100, cujo vínculo com o Estado se encerrou em 2015, o Estado demitiu, na verdade, muita gente que estava doente. As pessoas estavam doentes. Mas elas estavam doentes não eram de um mês, de dois meses. Tinha pessoas há anos, naquele momento, que já estavam ou em ajustamento da sua função ou de licença médica mesmo. E, naquela oportunidade, o que o governo disse? Eu preciso de um prazo para que todas as pessoas passem pela avaliação para a sua aposentadoria. É por isso que tem um prazo limite. O prazo limite não é para a pessoa melhorar. O prazo limite é para o Estado. Para o Estado cumprir a sua função de avaliar os seus servidores e encaminhar para a aposentadoria. Porque tem gente que está de licença médica há quase 10 anos, se nós formos lembrar todo o processo. Então, o tempo não é para que a pessoa melhore. O tempo é para que o Estado conseguisse resolver e avaliar todo mundo encaminhando para a aposentadoria. O primeiro prazo que foi instituído pela lei complementar não foi cumprido pelo Estado. Por isso, o prazo foi alterado com a lei complementar 145. Então, nós tivemos um novo prazo que continuava sendo para o Estado. O que nós estamos identificando é que o governo dificilmente cumprirá este prazo e nós não queremos que, na contramão de cumprir o prazo, ele comece a demitir as pessoas adoecidas, porque nós temos situações dessas. Eu espero que, no momento da partilha da fala, as pessoas tragam esses problemas concretos. Aí, simplesmente, as pessoas ficarão desvinculadas e adoecidas. Então, o prazo é para o governo cumprir a função de avaliação para a aposentadoria das pessoas. Depois, o nosso projeto de lei 406 era a situação do Ipseng, que não é o objeto específico daqui, mas eu quero prestar contas a vocês que o nosso mandato também já apresentou este projeto. Qual é o objetivo dele? Quando as pessoas foram desvinculadas, várias estavam com algum tratamento. Ou seja, usufruíam do Ipseng de alguma forma e, por algum motivo, não se mantiveram vinculadas ao Estado. Este prazo, que expirou em dezembro do ano passado, é exatamente para as pessoas continuarem pagando, contribuindo para o Ipseng e dando continuidade a eventuais tratamentos já iniciados. Por isso, aqui, nós estamos batalhando pela prorrogação do prazo que venceu no final do ano passado. Os outros dois projetos que estão aí, que é o complementar 01 e o projeto de lei 545, não dialogam diretamente com essa situação, mas dialogam conosco, que é a possibilidade de muitos de nós que se aposentam pelo regime geral perdem a condição de continuar o seu tratamento no Ipseng. Então, o projeto de lei complementar 01 tem essa função de mesmo o servidor aposentar... O servidor aposenta pelo Ipseng, pelo INSS, quando ele é designado. E aí ele perde a condição de continuar contribuindo e usufruindo do Ipseng, embora ele possa ter contribuído uma vida inteira para o Ipseng, aí o Estado diz que sua vida agora com o Ipseng acabou. O projeto de lei é para dizer que a sua vida continua com o Ipseng, se você quiser. Então, a importância de dar a opção para aqueles que quiserem continuar contribuindo para o Ipseng. E o projeto de lei 545 nós achamos também importante, porque, para muitas pessoas, o acompanhamento do seu contra-cheque após o afastamento para a aposentadoria é difícil. A gente se depara com muita gente que o sistema financeiro abusa, joga empréstimos, que as pessoas não sabem do que se tratam, e só depois de muito tempo, porque ela não tem ali o contra-cheque todo mês para ela ou alguém da família acompanhar, depois de muito tempo que ela descobre, já meses de desconto, porque o sistema financeiro é muito hábil em nos fazer assinar coisas que, explicando de uma forma, o conteúdo é diferente. Também já lidei com várias situações como essa. Então, a gente tem essas iniciativas. E, para finalizar, depois os servidores que estão aqui poderão falar melhor, mas nós temos uma lei, aí não é projeto mais, fruto de um processo de articulação com os sindicatos do funcionalismo, nós apresentamos uma emenda obrigando o Estado a manter a autonomia financeira do Ipseng, de modo que o dinheiro do Ipseng pare de ir para o caixa do Estado, porque vai para o caixa do Estado, o Estado não cumpre com as suas obrigações junto ao Ipseng. Pega o dinheiro do Ipseng e vai fazer outras coisas que não se relacionam ao Ipseng. Então, nós conseguimos aprovar, foi uma emenda dentro da reforma administrativa, já está sancionada, então, agora é lutar pela reestruturação do nosso Ipseng, que agora tem lei para isso, garantindo a autonomia financeira para que o Estado pare de ficar com o dinheiro que não é dele, que pertence ao Instituto de Previdência dos Servidores, que é um patrimônio público. Então, fazendo aí essa retrospectiva e essa prestação de contas da atuação do nosso mandato, a maioria pertinente ao que nós estamos conversando, nós vamos iniciar a fala pela coordenadora-geral do Sindhuti, Denise de Paula Romano, que terá o tempo, conforme combinado, aqui pela mesa. Sete minutos. Bom dia a todas e todos. Saudar especialmente, cumprimentar todos da mesa através da nossa companheira Tieta do Sissipo Seng. Saudar primeiramente às nossas companheiras que viajaram 12 horas, algumas, 12 horas. Muitos aqui também viajaram menos, muitos de Belo Horizonte. Mas saudar especialmente as companheiras que estão aqui hoje com toda dificuldade, com problemas de saúde, mas estão aqui porque esse é um espaço da denúncia e é um espaço da escuta que precisa ser feita. das nossas questões. Agradecer à deputada pela proposta, pelo requerimento e agradecer à comissão de administração pública. Os problemas são muitos. A contextualização, a deputada já fez. Então, nós vamos ficar aqui nos ater às questões da denúncia. Por incrível que pareça, porque nos parece incrível, vou começar por uma situação de uma companheira lá de Santa Cruz de Salinas, que é ATB, e ela está na fila do transplante para transplante de rim, passa por hemodiálise três vezes por semana, está aqui. Parabéns, viu, companheira, por estar aqui. E ela passou por um processo recente de perícia e ela recebeu o documento dizendo que não havia incapacidade para o trabalho. Eu tirei uma foto. ela havia sido, vamos ver se eu entendi corretamente, viu, Natalice? Encaminhada por uma licença de 30 dias lá, na região, e na perícia foi reduzida para 15 dias a quantidade de dias que ela precisaria ficar afastada. E aqui está escrito, lá no quadradinho do Outros, lá no documento entregue pela Superintendência Central de Perícia Médica, não há incapacidade para o trabalho no momento. E aí eu estou começando com a questão da Natalice, porque ela é uma questão que acho que não é só dela. Ela adquiriu a insuficiência renal no processo, porque ela já estava afastada por problemas na coluna. E, em momento algum, a perícia médica considera a insuficiência renal que ela apresenta com riqueza de detalhes, com riqueza de diagnóstico. Ela está com catéter aqui na jugular, porque ela precisa fazer a hemodiálise três vezes na semana. E ela está apta para o trabalho. Aliás, não há incapacidade para o trabalho no momento, que é o que está dito. Sim. Então, além disso, sabe, deputada, chegou para nós aqui também que a central de perícia está negando atestados com diagnóstico de dengue para os professores que estão na ativa. A pessoa está com dengue e a perícia foi publicada no Minas Gerais a negativa da licença de um professor aqui de Belo Horizonte que está com dengue, que nós passamos por uma epidemia de dengue no estado de Minas Gerais, principalmente na região metropolitana, com agravamentos, inclusive, que levam a óbito. Nós temos números de óbitos aqui na região metropolitana elevados. E, só para fazer um recorte, que a situação não é somente das pessoas, dos atingidos, dos adoecidos pela Lei 100, é uma situação que é de todos os trabalhadores que passam pelo processo na junta de perícia. São vários problemas. A deputada explicou que o prazo é para que o Estado resolva o problema. 31 de dezembro de 2019, para que as pessoas que estão de licença médica afastadas há cinco anos, há seis anos, há sete anos, há dez anos, sejam corretamente encaminhadas para um processo de aposentadoria por invalidez, que o Estado resolva essa questão. Sabe qual é o procedimento do setor de perícias? Prorroga as licenças até 31 de 12 de 2019. Quando se prorroga uma licença até 31 de 12 de 2019 e está determinado por uma legislação que o prazo final para a solução do problema é 31 de 12 de 2019, a prorrogação da licença até essa data quer dizer o quê? Quer dizer que não haverá solução para o problema e que depois do 31 de 12 de 2019 cada um vai se virar da maneira como pode? Essa é a resposta? Ou é isso que nós podemos concluir em relação ao encaminhamento das pessoas de extensão da licença médica até 31 de 12 de 2019? Além disso, as pessoas reclamam muito e aí no debate vocês vão ter oportunidade de verbalizar individualmente o que vocês passam da maneira como as servidoras e os servidores são tratados no setor de perícias da maneira desumana da maneira grosseira muitas vezes com juízos de valor que não dizem respeito ao perito em relação à situação de cada um e de cada uma e são inúmeros casos em que as pessoas são constrangidas pelo serviço de perícia e que sequer os médicos abrem os documentos para olhar os exames os laudos os diagnósticos as ressonâncias toda a toda o histórico que as pessoas que são adoecidas e que estão nessa condição carregam para todos os lugares onde elas vão não é mesmo gente todo mundo tem sua pasta aqui com seus documentos com a cópia dos seus exames e isso sequer é aberto pelos médicos na perícia uma outra questão que aflige muito as pessoas o resultado da perícia não é entregue na hora ele é só fornecido por e-mail posteriormente a passar pelo perito isso gera uma angústia nas pessoas isso gera uma situação de incerteza nas pessoas que contribui ainda mais para o adoecimento das mesmas e aí tem uma questão que eu queria abordar também especificamente que parece que não é uma questão individualizada em dezembro 7 de dezembro a companheira está presente aqui ela é de Itaúna de Itaúna ela esteve na perícia e o perito disse a ela que ela estava aposentada que ela podia ir para casa que ela esperasse a publicação da aposentadoria e a publicação não aconteceu a publicação não aconteceu e aí ela começou a procurar o que estava acontecendo porque a publicação não havia sido feita e o que ela recebeu de informação daqui de Belo Horizonte não é companheira? é que os documentos sumiram e aí depois mesmo sem ela passar por nova perícia foi concedida nova licença então tem essas situações acontecendo a pessoa vai a perícia você está aposentada mas não há nenhum documento entregue a ela ela não recebe nenhum documento dizendo que ela está aposentada e a pessoa fica guardando a publicação e a publicação não acontece não é só essa situação a direção estadual tem atendido vários casos em relação a isso aqui na sede central em Belo Horizonte então para concluir eu acho que o que é importante é que esta casa e aí os representantes do governo também que estão presentes aqui deem respostas concretas não só aqui na audiência porque nós estamos aqui com a participação da casa legislativa na frente dos servidores porque não é a primeira vez que nós estamos aqui neste lugar discutindo os problemas relativos à perícia é uma questão que é estrutural que acontece há muito tempo e que precisa de solução porque o estado de Minas Gerais não pode tratar como descartáveis os servidores que dedicaram toda a sua vida toda a sua saúde toda a sua trajetória à educação e aos outros setores também e que estão sendo tratados dessa maneira fica aqui então o nosso o nosso o nosso protesto a nossa denúncia e a expectativa de que esta casa legislativa nos auxilie para que a gente consiga resolver a situação dos adoecidos pela lei sendo os amparados pela lei complementar antes do 31 de dezembro de 2019 muito obrigada obrigada Denise nós vamos passar a palavra agora para a Carla que está representando os servidores da perícia mas antes disso me permita ainda completar a nossa mesa com a Alexandrina Paula Ferreira de Oliveira que está representando vários grupos de pessoas amparadas pela lei complementar 145 também cadê você nós vamos ouvir a Carla e na sequência você está bem Alexandrina? bom dia a todos eu atuo na perícia como fonodióloga perita e eu vim representando os servidores lá da superintendência e dos núcleos regionais também primeiramente eu queria agradecer o convite da deputada Beatriz para estar aqui hoje agradecer a todos que estão aqui presentes porque esse é um momento muito rico para a gente discutir tirar dúvidas e tentar chegar num consenso quem sabe para os impasses que a gente encontra no serviço de perícia a primeira coisa que eu queria colocar é que foi colocado como tema da reunião os problemas as dificuldades da superintendência central de perícia médica e lá eu queria falar não só dos trabalhadores que a gente atende mas também dos trabalhadores internos porque todos nós somos servidores do estado todos nós passamos por dificuldades nós também adoecemos nós também estamos sofrendo com parcelamento de salário parcelamento de décimo terceiro com uma estrutura que é muito precária os nossos consultórios para vocês terem ideia não tem nem pia para a gente lavar a mão a gente atendendo servidores adoecidos a gente tem muito problema lá também interno falando especificamente dos problemas dos servidores que a gente atende eu vou falar do meu nicho porque eu sou fonoaudióloga então geralmente eu atendo professoras com disfonia com lesão emprega vocal esses são os meus casos então é o que eu posso falar com maior propriedade foi colocada que a questão das servidoras da lei 100 é um problema muito sério realmente mas como perita o que eu observo na questão dos servidores adoecidos com doenças vocais o maior problema é o estado não ter uma legislação que resguarde esses trabalhadores quanto ao adoecimento quando ele tem uma causa laboral quando a doença ela é ocupacional por exemplo um professor ele entra no estado trabalha no estado por exemplo durante 10 anos desenvolve nódulo de pregas vocais que é uma doença adquirida pelo uso da voz e às vezes ele trabalha designado e aí ele passa no concurso chega para a gente e aí ele está com um adoecimento profissional é uma pessoa que ela não tem condições de trabalhar ela precisa de uma licença ela precisa de tratamento a gente não tem condição de falar que essa pessoa que está adoecida por uma questão técnica por uma questão ética por uma questão até legal a gente não pode pegar essa pessoa e dizer que ela está apta ela não está ela precisa de licença mas o que deveria ser feito a gente deveria emitir uma CATE um comunicado de acidente de trabalho e essa servidora ela deveria ter um resguardo pelo adoecimento profissional que ela teve mas no estado não tem nenhuma legislação que reconheça as DVRTs que a gente chama que são os distúrbios vocais relacionados ao trabalho como doença ocupacional e aí como perito a gente não pode tomar nenhuma atitude ato discricionário do perito eu não posso emitir uma CATE sem legislação então esse é um problema que a fonodiologia observa muito que a legislação ela é obsoleta ela precisa ser modificada e isso tem que ser feito aqui nessa casa legislativa porque nós não temos poder para isso então é uma coisa que a gente pede para a deputada Beatriz para que isso seja olhado para esses professores porque a gente sofre com isso voltando à questão dos servidores internos dos peritos dos servidores administrativos a gente está sem reajuste salarial há seis anos a gente está sofrendo com o debandado de profissionais que não estão ficando na perícia porque não tem reajuste salarial e aí a gente sofre também com às vezes tem demora para atender para fazer as perícias tem duas regionais que a gente está sem médico tem oito regionais sem fono fonoaudiólogo porque está sem profissional porque o salário não dá para sobreviver é um salário muito baixo aí você não consegue reter o profissional aí isso gera algum transtorno até para os servidores que a gente atende e foi colocado aqui pela primeira palestrante eu esqueci o esqueci seu nome me desculpe Denise assim a gente realmente erros podem acontecer sabe a gente tem esse problema lá na perícia a gente observa eu não posso aqui me responsabilizar por erros de colegas e tudo mas o que eu queria dizer também é que a gente sofre lá na perícia também com agressões porque às vezes fica colocado como se a gente fosse assim um vilão que a gente está sendo agindo com maldade de nenhuma forma a gente sempre age dentro da legislação a gente não pode tomar nenhuma atitude no Estado que não esteja previsto em lei sabe até a questão da lei 100 você concede licença porque você tem uma previsão legal eu mesma já tive dois casos de servidores voltarem na minha sala me agredirem verbalmente fazer ameaça de morte uma vez eu tive que chamar a PM para sair escoltada de lá então assim a gente está com um detector de metal lá que é muito falho porque tinha que ter aquele detector de metal igual tem aqui igual de aeroporto para a gente ter segurança porque tem servidor que chega lá armado então a gente também sofre com muitas questões delicadas lá dentro então pois é ainda tem essa ideia desse presidente que a gente tem infelizmente então ainda tem essa questão enfim eu vou encerrar a minha fala por aqui se alguém depois tiver alguma pergunta alguma dúvida eu estarei à disposição para responder obrigada obrigada Carla Carla eu já anotei a demanda nós vamos já assumir o compromisso com todos que estão aqui se nos falta uma legislação que resguarde as doenças laborais nós eu já me comprometo como deputada estadual a fazer essa construção de modo que a nossa categoria ou de modo que os servidores públicos fiquem resguardados então já tenho o meu compromisso na construção desse projeto de lei aqui para a nossa casa tá bem eu preciso é de um compromisso do outro lado para que o projeto tramite na casa porque a gente tem duas lutas a elaboração de um projeto que atenda as necessidades das pessoas e depois a correta tramitação para que nós conquistemos mas tenho aí tem aí o meu compromisso nós faremos a elaboração coletiva dessa 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 legislação nós vamos ouvir agora a Alexandrina Paula e na sequência o Eduardo dentro do tempo que nós combinamos tá bem? bom dia mesa bom dia diletos colegas eu vou ser bem sucinta de acordo com as nossas dificuldades né a nossa luta já desde que fomos mandados embora né e retornamos para o estado o que viemos sofrendo a cada perícia então eu pontuei e vou ser bem rápida os maus tratos dos peritos durante a cada perícia médica né como representante do grupo dos adoecidos a gente vê não só na capital mas no interior também muitas pessoas relatando para a gente a forma que são tratadas nas perícias períodos curtos de licença concessão de licenças de 15 dias um mês dois meses isso está desgastando a gente demais emocionalmente porque cada vez que nós passamos por perícia é um sofrimento todo mundo sabe principalmente quem tem problema psiquiátrico né e financeiro também porque como o Ipseng não está conseguindo suprir as nossas necessidades médicas nós somos obrigados a pagarmos consultas particulares e isso está sendo muito oneroso porque além das medicações que nós fazemos o tratamento contínuo temos que pagar por essas consultas a cada 60 dias ou menos a gente também está reivindicando se seria possível dilatar os períodos de licença porque o que que acontece nós estamos de licença desde antes de 2015 comprovado por laudos médicos que não há cura né pelo contrário nós viemos adquirindo novas doenças inclusive referências já de 2015 e isso é muito triste porque a gente chega lá na perícia médica com um laudo novo com uma doença até mais grave do que a gente já possui e o perito simplesmente olha para você e fala assim não me interessa me interessa só o CID de 2015 entenderam é o resultado das perícias também por e-mail como a Denise perdão falou né gente isso mata qualquer cristão porque você sai dali sem saber se você conseguiu a licença ou não e você tem que esperar aquele bendito e-mail chegar às vezes o e-mail não chega no mesmo dia às vezes demora mais a chegar e quando chega já vem licença negada fica até difícil da pessoa recorrer juntas médicas que não aposentam todos os demais adoecidos já temos mais de quatro cinco seis anos de afastamento então a gente vem pedir a concessão da aposentadoria por invalidez porque são doenças crônicas sem cura à luz da ciência são laudos e laudos a cada mês dos nossos médicos nós não estamos fraudando nós estamos doentes nós adoecemos no exercício da nossa função juntas médicas que convocam servidores de longe para BH às vezes as pessoas viajam 500 quilômetros 700 quilômetros para capital gastam muito dinheiro estão extremamente doentes e ganham 30 ou 60 dias de licença apenas situações de perícias e juntas médicas estarem negando a continuidade da licença para servidores extremamente doentes o que pode fazer em relação a isso e mais um ponto que nós estamos muito aflitos mas aí já é com a Beatriz e tal é a questão da nova lei do prazo de continuidade da licença médica que graças a Deus ela está lutando por nós para podermos ver se agora a gente consegue ter a tão sonhada aposentadoria por invalidez porque quem está aqui não tem cura mais só piora a nossa situação gastamos muito com remédio sofremos efeitos colaterais horríveis com os remédios e com essa situação nós estamos adoecendo cada vez mais era isso que eu queria dizer obrigada obrigada Alexandrina nós vamos ouvir agora o Eduardo que é diretor educacional do Sindipúblicos em nome da deputada Beatriz Serqueira eu cumprimento todos os presentes da mesa cumprimento a todos os participantes dessa audiência pública em que vamos debater a situação da superintendência central de perícia médica e saúde ocupacional os problemas que estamos aqui debatendo são problemas que tem um amplo desencadeamento por vários e vários anos e por vários governos o que temos que fazer é buscarmos conjuntamente através das instituições governamentais como também dos sindicatos representativos de servidores públicos as soluções para os problemas existentes porque a função principal de uma audiência pública é nós buscarmos equacionar e direcionar possíveis alternativas para sanar esses problemas o estado é uma figura jurídica mas quem faz acontecer as políticas públicas de educação segurança e saúde são os servidores o maior patrimônio do estado são os seus servidores públicos e nós estamos vendo que até então não temos uma política de saúde ocupacional e segurança no trabalho que poderia ser um meio de amenizar essas doenças de trabalho essas doenças ocupacionais que os servidores vêm passando a lei complementar número 100 ela precisa ter desse governo um tratamento adequado e que se busque as soluções para a aposentadoria daqueles que estão adoecidos não se pode mais nós depararmos com situações que os adoecidos vão na perícia médica e eles não têm o seu tratamento adequado em termos de possibilidade de aposentadoria e a perícia médica volta o processo para as escolas as escolas remete esse processo para as superintendências ou seja começa todo esse processo laboral e técnico para a aposentadoria e chega a um certo ponto que não há a aposentadoria desse servidor e ele continua adoecido sem uma solução o marco regulatório para que nós possamos apresentarmos uma solução e buscarmos junto com o governo uma situação de solução para essas pessoas que estão numa situação emergencial porque são vidas e o Estado tem que ter um olhar pelas vidas e pelos servidores não como estatística não como números mas um olhar que possa fazer com que esses servidores que doaram o seu trabalho em função das políticas públicas do Estado possam ter um reconhecimento e isso passa pela vontade política dos governantes isso é notório então a gente gostaria de conclamar que os deputados dessa casa que representa o povo mineiro como também o governo que aí se encontra que pudesse a partir desse momento ter um olhar com mais acuidade com relação a esses servidores que estão adoecidos para que possamos dar a eles o tratamento merecido e possibilitar a eles que estão doentes e muitos com a idade avançada ter um suporte financeiro para continuar o seu tratamento através da aposentadoria a gente sempre vem com a interlocução com o governo solicitando e eu vou aproveitar a oportunidade e passar para a deputada Beatriz como uma forma de contribuição nós protocolizamos junto ao governo do Estado de Minas Gerais em 13 de maio agora um projeto de lei de saúde ocupacional e segurança no trabalho ou seja uma proposta para que o governo possa realmente instituir uma política de saúde ocupacional e segurança no trabalho para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais do Poder Executivo das autarquias e fundações porque com esse projeto e essa lei o executivo que tem que encaminhar ele encaminhando para a Assembleia um projeto de lei de saúde ocupacional e segurança no trabalho muito das atividades laborais que ensejam adoecimentos no trabalho terão um amparo de uma forma menos burocrática então gostaria de passar a deputada como contribuição então nesse sentido a gente tem que buscar alternativas para resolver essa situação nós não podemos mais conviver no Estado de Minas Gerais com uma legislação que desampara os servidores públicos principalmente aqueles que estão em final de carreira estão adoecidos porque é função do governo dar o suporte devido existem Estados que já conseguiram lidar de uma forma com a legislação mais branda com relação a lei complementar número 100 então por que Minas Gerais não pode seguir esse exemplo e fazer o mesmo porque o governo não possa ter a partir de agora um olhar mais humanitário e um tratamento diferenciado para os servidores da lei complementar número 100 com relação a perícia médica ela está sucateada é preciso que o governo a partir de agora faça investimentos na perícia médica para que ela possa atender a demanda dos servidores que estão espalhados pelos 853 municípios de Minas Gerais a dimensão territorial de Minas Gerais é de um país o servidor já está ganhando pouco além disso muitas vezes como a perícia é centralizada em Belo Horizonte ele tem que percorrer longas distâncias a um custo alto em termos de passagem de hospedagem em Belo Horizonte para atender o que a legislação determina a ele a gente tem que regionalizar a perícia médica mas não é regionalizar de fase de conta não é regionalizar de fato e de direito para o servidor dando capacidade às regionais das peristas médicas de implementar o seu trabalho aumentando a quantidade de médicos peritos porque se vocês não sabem os médicos peritos laboram somente quatro horas por dia e também a remuneração não é muito condizente a gente tem que trabalhar nessa situação e nesse parâmetro então é dever do Estado juntamente com a interlocução com as entidades representativas dos servidores públicos como também com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais buscar as alternativas que possam viabilizar todo esse parâmetro existente hoje na vida dos servidores públicos principalmente os servidores da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais que tem o maior contingente de servidores e que passam por um processo de adoecimento muito constante a gente gostaria nesse momento de clamar para que o governo juntamente com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pudesse empoderar um processo e uma política de saúde ocupacional e segurança de trabalho para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais principalmente tendo um olhar a partir desse momento e tomando as decisões a nível de executivo para que possa viabilizar a situação vingente de penúria desses servidores que estão adoecidos e não conseguem ter acesso ao seu direito constitucional de aposentadoria essa é a nossa contribuição nosso muito obrigado obrigada obrigada Eduardo pela contribuição quero registrar e agradecer a presença do deputado estadual doutor Paulo que prestigia aqui a nossa audiência pública se escuta ela é muito importante porque parte das questões que nós ouviremos aqui depende também da nossa atuação enquanto legislativo obrigado deputado bom dia a todos e a todas aqui presente eu vim do sul de Minas por isso cheguei um pouquinho atrasado e cumprimentar a deputada Beatriz aqui pela iniciativa de estar trazendo essa discussão aqui para a Assembleia de suma importância para todo o Estado de Minas Gerais especialmente no que tange aos servidores especialmente aos servidores da famosa Lei 100 e eu acho que é o local de debate de conhecimento de entendimento cumprimentar todos os representantes aqui cumprimentar meu colega também doutor Carlos Tadeu da Superintendente de Perícia cumprimentar os representantes dos sindicatos servidores eu acho que nós teremos aqui uma manhã muito produtiva e tendo de fato uma iniciativa algo que possa trazer ação efetiva na perícia médica do Estado de Minas Gerais Muito obrigado deputada Obrigada deputado pela valorosa presença aqui conosco nós vamos ouvir agora a Tieta que está aqui representando o Sisi Pisseng e na sequência o Renato Barros pelo Sinsault Bom dia a todas e a todos é triste servidor público sofre não é gente tristeza tanto esforço para fazer um concurso sonhos da nossa etapa eu vejo que a maioria da minha geração era um sonho ser servidor público ser professora então era um orgulho para as nossas famílias ter uma professora em família era uma coisa maravilhosa hoje dá até vergonha de chegar e se apresentar como tal porque desvalorizado desrespeitado e quando adoece sem tratamento digno e sem condições de tirar a licença médica está muito difícil muito difícil mas eu acredito muito na união na luta no compartilhamento e no diálogo eu acho que essa audiência não é de situação não é de oposição essa audiência é para tratar da saúde dos servidores públicos de Minas Gerais eu tenho que parabenizar novamente a deputada Beatriz pela de novo pela iniciativa de um assunto tão importante que vem sendo debandado por nós dos sindicatos por todas as categorias lá no nosso sindicato dos servidores do IPSEC também não é diferente só queria abrir aqui uma um aspas para eu fazer aqui uma colocação porque aqui nos projetos que a deputada muito bem colocou outros projetos de lei ela fez uma lembrança da emenda que devolve a autonomia financeira e administrativa para o IPSEG eu quero dizer para vocês que essa emenda muito nos orgulha a nós servidores sindicatos que se juntaram e vários sindicatos porque sozinha é muito difícil por isso eu estou fazendo essa abertura aqui na minha fala para agradecer de novo a deputada o deputado selinho e vários outros deputados e os deputados da base do governo que sentaram discutiram e entenderam a importância do IPSEG na vida dos servidores eu estou vendo eu ouvindo aqui tanta necessidade dos servidores não só os adoecidos da lei sem mas todos de ter um tratamento de qualidade e a vontade de permanecer no IPSEG os designados mesmo depois da aposentadoria e é juntos que a gente vai conseguir trabalhar isso embora voltando lá na questão da emenda Beatriz embora algumas pseudo-associações porque assim filho feio não tem pai mas quando é bonito aparece um monte aí tem um monte de gente querendo assinar e eu gostaria de dizer de apadrinhar esse feito que o deputado que essas pseudo-associações convocou para trabalhar no dia da votação nem aqui não estava então não vamos desmerecer e tirar o mérito de quem é de verdade não eu sou muita mulher para chegar a público e dizer que não foi sozinho não foi o sindicato servidores do IPSEG foram todos os sindicatos que se juntaram e quiseram dar as mãos e os deputados também que são comprometidos com servidores públicos e o governo que teve a sensibilidade de estar atendendo essa reivindicação agora gente eu acho o seguinte já foi dito aqui eu fico muito triste sabe Denise porque nós temos as demandas também dos nossos servidores lá atrás o IPSEG tinha a própria gerência de medicina do trabalho de saúde ocupacional nós sempre defendemos que ela fosse constante que ela tivesse um papel não só de perícia mas de educação de prevenção para não chegar no adoecimento para não fazer o papel só de a doeste tira licença a doeste tira licença é disso que nós precisamos de uma saúde ocupacional de verdade não uma fábrica de atestado médico ninguém gosta de estar de licença a gente quer trabalhar quer exercer a função eu tenho muitos professores na minha família e o orgulho que esses professores tem quando vem lá no final do ano as crianças alfabetizadas escrevendo cartas de carinho e tudo é muito grande merece um respeito sabe nenhum de nós estaríamos aqui se não fossem os professores se não tivéssemos passados lá embaixo pelo primário na minha época era assim pré-primário e tudo então eu tenho um respeito muito grande além de ser eu respeito todos os usuários do IPSENG mas a maior categoria é a dos professores é a da educação a maior demanda é a da educação então assim a nossa sugestão é de descentralizar as perícias fazer um concurso público sabe nós precisamos de mais servidores e de menos concentração porque volta vou aproveitar que está aqui o representante do IPSENG essa é uma demanda de pauta do IPSENG há muito tempo de voltar a nossa perícia mas a nossa saúde ocupacional para que nós estejamos bem preparados para atender os servidores públicos e isso diminuiria a demanda lá na superintendência geral como também sou a favor de onde já existiam perícias que foram desativadas que elas voltem desafogando porque se a perícia geral fica por conta da educação ela vai ter mais condições de fazer um atendimento mais rápido mais dignos sabe eu não acho aqui a minha colega que eu respeito muito servidora pública fonodióloga lá da perícia sei dos pecados todos nós vimos isso mas isso não é só no estado todo mundo viu no INSS e a gente não quer copiar o que é de pior a gente quer o que é de melhor nós vimos até o assassinato de uma médica isso acontece mas não é armando população que isso vai melhorar não sabe eu acho que só piora a gente precisa não é de arma a gente precisa de educação nós precisamos da educação rápida sabe valorizada é obrigado gente então o que eu falo é o seguinte a gente tem lá o servidor ele adoece pode ser a dengue que está aí essa epidemia louca ele tem aí dois três quatro dias de licença ele gasta se ele for aqui da capital ele fica doente demora a marcar essa consulta talvez volte a trabalhar sem estar em plenas condições porque não conseguiu agendar depois perde mais um dia de trabalho para ir para essa consulta e se ele for do interior onde não há ainda ou especialista ou ainda não tem uma sub secretaria superintendência o desgaste o desgaste é maior é mais perda de tempo para o trabalhador é prejuízo para o serviço público e para o usuário do serviço público porque é menos um servidor para atendê-lo então porque os servidores públicos já estão em extinção eu costumo falar lá na minha unidade que brevemente nós vamos ser um quadro na parede de um museu aqui já teve o servidor público porque não tem concurso nós precisamos rapidamente cada e seus óculos lutar para o concurso e o que passa também para a perícia nós precisamos ser atendidos com dignidade e que os nossos colegas entendam que a falta de salários salários atrasados décimo terceiro e divisão do salário também faz parte da nossa vida e além disso e ainda doente com salário atrasado dividido e tudo e ainda doente então nesse momento eles precisam de mais carinho de respeito isso não é pedido isso é uma obrigação tem que ser acolhido com respeito então eu sugiro que os nossos colegas que também estão lá sofrendo passíveis de adoecer pelo estresse pelo acúmulo de trabalho não estou não sendo solidário muito pelo contrário mas que eles passam por uma reciclagem que eles sejam orientados tenham que é esse o papel da saúde ocupacional treinamento de bom atendimento ao público é isso que a gente precisa porque eles também estão lá julgados e chega lá uma massa de servidores doente penalizado sem a garantia do emprego porque os designados a lei 100 ainda estão lá sem poder deixar o pão em casa para os seus filhos chegam doentes são mal recebidos e talvez o reflexo disso tudo seja uma agressão então estou pedindo para eu concluir mas eu acho que o recado que eu tinha que dar foi dado eu só queria pedir reforçar tenham mais carinho com os nossos servidores e por favor vamos ampliar e descentralizar esse atendimento eu estou falando aqui no nome dos servidores do Instituto de Previdência aos quais eu represento e de todos os servidores do Estado de Minas Gerais muito obrigada obrigada Tieta muito obrigada nós vamos ouvir agora o Renato Barros se apresentando o Sint Saúde bom dia a todos e todas cumprimentar os companheiros presentes aqui que estão acompanhando a presente audiência pública cumprimentar a deputada Beatriz pela iniciativa de estar chamando essa doença essa audiência pública esse é um momento importante que quando nós falamos de perícia médica nós estamos falando de adoecimento de direitos e quando estão falando de saúde e quando nós falamos de saúde nós estamos falando de vida nós da área de saúde preocupados com essa situação ao longo desse período nós procuramos fazer a discussão no sentido de a gente ter uma organização interna para poder estar fazendo a prestação de serviço aos nossos servidores tanto os companheiros da FUNED da Emominas da estrutura da FEMIG que tem quase uma autonomia a estrutura da FEMIG de estar fazendo a sua experiência e tendo uma interface com o serviço médico mas os nossos companheiros da Secretaria Estadual de Saúde ela convive com uma situação a mesma situação que foi aqui relatada o que nós percebemos que o serviço e a perícia médica se encontra atualmente praticamente sucateado a necessidade de uma estruturação desse serviço no governo anterior nós tentamos até procurar o serviço até na busca de alguns direitos de concessão de direitos nós sentimos lá a ausência da estrutura de fazer essa prestação inclusive envolvendo a própria fundação Ezequiel Dias quando a gente fazia a discussão da concessão da insalubridade que era um dos direitos dos trabalhadores mesmo estando cumprindo a lei que regulamenta a concessão desse direito nós sentimos a ausência dessa prestação de serviço o que nós sentimos aquilo que foi aqui colocado uma ausência de uma lei que regulamenta a saúde ocupacional dos servidores públicos é necessário que a gente possa estar melhor estruturando esse serviço de prestação de serviço através de lei e queríamos estar contando com a contribuição da própria companheira Beatriz que é uma companheira que é servidora pública que possa inclusive estar nos ajudando nessa elaboração seriam essas considerações que eu estava querendo fazer e colocar da necessidade que o centro de saúde se coloque à disposição juntamente com o conjunto dos trabalhadores para que a gente possa estar contribuindo e ajudando na organização desse serviço muito obrigado Obrigada Renato Nós ouviremos agora o André Luiz que é assessor de diretoria de saúde que nessa audiência está representando o Marcos Vinícius que é presidente do Ipseng Por favor com a palavra Bom dia a todos membros da mesa e participantes Represento aqui o presidente do Ipseng para participar desse debate gostaria de lembrá-los que essa gestão pegou o Ipseng numa situação muito sensível do ponto de vista financeiro nós tínhamos um atraso superior a nove meses na rede credenciada o que resultou numa pressão muito grande de assistência na rede própria o hospital passou a receber todos os pacientes urgentes do estado inteiro o centro de especialidades médicas também começou a receber a pressão de todas as consultas que não eram realizadas mas nesses últimos cinco meses nós conseguimos reduzir esse passivo de nove meses para algo em torno de quatro a cinco meses a gente já conseguiu pagar grande parte dessa dívida relativa a 2018 temos recebido o recurso financeiro do Ipseng agora a partir de março desse ano em dia nós temos recebido recursos referentes à arrecadação e estamos negociando com a Secretaria de Fazenda o pagamento do passivo de 2018 já fizemos a iniciativa de contratar mais profissionais publicamos já se não me engano dez editais de contratação de enfermeiros e de médicos para recompor o quadro de médicos e enfermeiros para manter a assistência na rede própria e alguns hospitais tanto na capital quanto no interior já tem retomado o atendimento para os nossos beneficiários em relação a demanda que a Tieta apresentou em 2010 o IPSENG não tinha a gerência de saúde e segurança do trabalho essa gerência foi criada na gestão de 2011 e temos agora o compromisso de fortalecer essa equipe e para isso nós precisamos fazer concurso já foi realizado dois pedidos de concurso tanto de profissionais da área de saúde como profissionais administrativos para recompor a força de trabalho do Instituto em atenção à demanda de assistência aos designados que se aposentam é uma demanda a qual o presidente está extremamente sensível são beneficiários que já compõem o quadro do IPSENG quando vinculados ao Estado só que atualmente a legislação não nos permite manter esse vínculo que esses profissionais aposentam já temos feito algumas análises no sentido de observar qual seria a melhor forma de operacionalizar como seria essa operacionalização junto ao Instituto Nacional que os aposenta então essa demanda está sendo analisada e vai ser uma observação que o IPSENG vai atender de acordo com a legislação assim que ela for aprovada na Assembleia muito obrigado obrigada André nós vamos então agora ouvir o Carlos Tadeu que é o superintendente da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão nós também convidamos para essa audiência o secretário de Planejamento e Gestão que é o Otton Alexandre eu tenho feito sistematicamente convite a CEPLAG porque o Carlos é superintendente da Perícia Perícia então que está vinculada a CEPLAG e é muito importante que o secretário da pasta possa acompanhar essas demandas então eu vou persistir convidando para todas as questões que se relacionam aos servidores em comissões aqui nessa casa que ele esteja presente ou uma representação às vezes o secretário tem uma série de atribuições que impossibilita porque essa audiência é marcada dentro da agenda da casa não da agenda dos secretários mas ter na audiência que originou a lei complementar 145 que foi inclusive feita aqui nesse ambiente nós tivemos a presença além da própria assessoria direta do secretário à época o que foi importante porque a partir daquela audiência vocês se lembram que nós tínhamos demandas como por exemplo no caso da lei complementar 138 o salário estava congelado igual a dezembro de 2015 vocês se lembram? através dessa audiência nós apresentamos na época eu não era deputada doutor Paulo mas a gente já tenta interferir nos processos legislativos há bastante tempo nós elaboramos e apresentamos uma emenda para garantir os reajustes concedidos à categoria também aqueles que estavam vinculados adoecidos e vinculados pela lei complementar 138 e conquistamos depois teve a atualização do salário nós também naquela audiência construímos uma emenda que também se tornou lei que foi através da lei complementar 145 garantindo o direito porque nós questionávamos a época olha existem pessoas que estão adoecidas e que completaram as condições de aposentar por idade ou seja ela não precisa aposentar por invalidez porque ela preenche requisitos que lhe dará melhores condições de aposentadoria ah mas a lei não permite gente a gente está no lugar que faz lei então o que a lei não permite nos cabe aproximar a realidade da lei da vida das pessoas e naquela audiência pública nós fizemos isso nós acrescentamos um dispositivo para que as pessoas que completassem os requisitos de aposentadoria voluntária pudessem optar por ela e não aguardar uma avaliação e aposentadoria por invalidez isso também se tornou parte da lei complementar 145 então a audiência que nós fizemos aqui anterior cumpriu essa tarefa de buscando resolver outras não resolveram tanto é que nós estamos aqui que é exatamente essa relação das pessoas que permanecem adoecidas e ainda não conquistaram a condição da aposentadoria então por isso a importância da CEPLAG nesse debate aqui conosco que daquela audiência nós conseguimos dar alguns passos importantes em relação à vida das pessoas então Carlos agradeço estar aqui conosco essa é uma pauta que é prioritária do nosso mandato então trataremos dela quantas vezes forem necessárias até nós vermos a vida das pessoas resolvidas eu sou uma defensora a Tieta trouxe um debate importante eu sou defensora de concursos públicos nós sabemos que várias estruturas do estado hoje estão abaixo da necessidade então por isso a importância de concursos públicos em audiências em outros debates nós já vimos como que vários setores do estado estão abaixo então hoje atendem a população com menos servidores o que acarreta sobrecarga o que acarreta adoecimento em quem atende a população em quem nos atende o que acarreta uma dificuldade de atendimento um sucateamento no atendimento pela ausência de pessoal então acho que esse debate também sobre pessoal para atender os servidores e a população tem no nosso mandato também um compromisso de luta então vou te passar a palavra e na sequência nós já vamos ouvir as pessoas que se inscreveram tá bem? Bom gente boa tarde primeiro gostaria de agradecer ao convite do deputado Beatriz que está aqui primeiro eu gostaria de dizer que nós peritos também somos servidores grande parte dos nossos médicos são concursados também tem toda essa trajetória muitos são ainda que são contratados a gente também pleiteia a regularização da situação através de concurso público existe até já um movimento do Ministério Público questionando a existência desses contratos acho que deveriam todos ser efetivados eu discordo um pouquinho quando alguns colegas aqui da mesa falaram que a superintendência se encontra sucateada eu sou servidor de carreira eu sou superintendente interino eu estou respondendo pela superintendência eu sou ocupe também a diretoria médica e já exerci esse cargo durante outras ocasiões eu tenho quase 30 anos de estado na superintendência e com certeza já tivemos momentos melhores já tivemos situações muito melhores na perícia como já vivemos situações piores também então se você acho que nós estamos sofrendo os os efeitos dessa crise que já vem de algum tempo mas acho que tem razão em muita coisa mas não acho que estejamos sucateados se a gente for pensar conseguimos alguns avanços a questão da regionalização por exemplo quando eu comecei a trabalhar na perícia quase tudo tinha que se vir a Belo Horizonte muito pouca situação se resolvia nas cidades de origem e mesmo nesses últimos anos a gente conseguiu levar apesar da precariedade a gente conseguiu levar muitas juntas médicas para o interior se a gente for pegar as cidades que fizeram juntas nos últimos dois, três anos aumentou muito em relação ao que era antes então a gente é sensível a isso mas existem a perícia médica ela está balizada por questões técnicas e questões legais e isso muitas vezes dificulta esse entendimento e às vezes parece que a gente está em lados opostos o que não é verdade nós não estamos em situações antagônicas mas cada um de nós tem o seu papel e a gente está lá para exercer esse papel que nos foi dado e é regulamentado por uma série de situações legais também que a gente não pode deixar de atender aliás esse é o nosso papel nós estamos lá para exercer essa função em relação a algumas situações específicas foram aqui colocadas o papel do médico perito ele é de certa forma ingrato todos nós temos uma ideia do médico assistente que é um médico acolhedor que é um médico carinhoso que ele abraça as pessoas até literalmente infelizmente essa não pode ser o posicionamento do perito o perito tem que ser isento então o perito tem de certa forma que manter um certo afastamento do periciano então isso às vezes passa como disse a atenção isso passa como grosseria mas é um pouco diferente isso aí claro quando a gente está lá é mais difícil às vezes a gente perceber isso mas é um aspecto importante da atividade pericial que precisa ser ressaltado claro que isso não quer dizer ser mal educado não quer dizer ser grosseiro nós nunca vamos coadunar com isso jamais vamos coadunar com isso casos específicos que têm sido trazidos nós temos verificado um a um e vamos continuar fazendo toda situação específica que houve maus tratos que houve uma exercebação do perito ou de qualquer funcionário nós gostaríamos de receber com fatos com dados com horário para a gente tomar as providências necessárias com nomes porque também não acho que a gente possa falar isso genericamente então as situações são localizadas então nós temos que agir localizadamente para tomar as providências necessárias em relação a regionalização o fato de o atendimento muitas vezes ser centralizado em Belo Horizonte existem algumas questões legais também algumas questões técnicas alguns benefícios como a aposentadoria por invalidez obrigatoriamente tem que ser feitas a avaliação por invalidez obrigatoriamente tem que ser feita por juntas médicas algumas regionais do interior nós temos um único perito então ele não consegue fazer uma avaliação para a junta médica algumas situações a legislação exige que sejam três peritos muitos das nossas regionais tem apenas dois peritos então poderia correr o risco dele chegar numa situação fazer um exame pericial e aquele exame não poder ser conclusivo porque a legislação exige três se fosse feito só por dois esse procedimento poderia ser invalidado ele ter que fazer um novo deslocamento para passar por um terceiro perito então muitas vezes a gente prefere apesar de saber do sacrifício trazer esse procedimento para o Belo Horizonte porque aqui a gente vai ter certeza que esse processo vai ser concluído assim que ele concluir a intervenção nós vamos imediatamente abrir para as inscrições onde nós vamos poder expressar nossas dúvidas questionamentos discordâncias avaliações para construir a dinâmica de encaminhamentos aqui da nossa audiência ok sim outra coisa apesar de todos nós temos médicos peritos o perito é médico perito independente da sua especialidade mas a gente acha em algumas situações as questões precisam ser avaliadas tecnicamente com maior precisão e aqui em Belo Horizonte nós temos um número de peritos que são especialistas então muitas vezes a gente prefere trazer esse procedimento também para Belo Horizonte para que seja feita uma avaliação tecnicamente mais bem feita é claro que como eu estou dizendo nós somos todos peritos mas o conhecimento médico tem caminhado muito rapidamente exames complementares diferentes a tecnologia tem trazido muita diferença em termos do conhecimento médico e é impossível para um médico acompanhar tudo isso então principalmente em situações mais complexas que seriam como o caso da procedura por invalidez então por isso apesar da gente saber dessa situação a gente prefere às vezes trazer o procedimento para Belo Horizonte em relação a algumas situações da lei 100 a lei 100 é uma situação extremamente complexa não só do ponto de vista social do ponto de vista legal do ponto de vista trabalhista infelizmente muitas situações acabam cristalizando e vão aparecer na perícia médica infelizmente são situações que tiveram origens várias a própria lei 100 foi considerada inconstitucional então começa daí uma questão que é bastante complexa mas vai culminar quando vai chegar na perícia então infelizmente a gente pega uma certa carga que infelizmente não é nossa mas que vai acontecer lá no momento da realização da perícia existem algumas situações que são absolutamente legais não cabe ao perito fazer uma avaliação de juiz de valor se isso é justo ou se isso é injusto mas por exemplo a legislação fala que para ter direito a licença o motivo da incapacidade tem que ser aquele de 2015 isso não é uma questão que o perito que ele faz por vontade própria isso é uma imposição legal se a gente não fizer isso nós estamos desobedecendo a lei e podemos ser punidos por isso é interessante ressaltar que já tivemos algumas vezes esse ano nós fomos chamados pelo Tribunal de Contas e pela CGE dá para responder por aposentadorias por invalidez de pessoas que estavam trabalhando em outros órgãos e outros cargos então o perito chamado a responsabilidade porque ele não estaria exercendo a atividade dele com a necessária acuidade técnica então nós estamos sendo chamados por isso também então são situações bastante complexas que a gente tem que responder essa infelizmente é a função nós estamos lá para isso ninguém nega um benefício por prazer ninguém nega um benefício com satisfação isso às vezes incomoda muito a gente mas infelizmente esse é o nosso papel nós estamos lá para isso as pessoas levam atestados médicos e tal muito bem os atestados médicos são importantes? são mas eles não dispensam a realização da perícia isso também é uma questão legal se não precisassem se bastassem os documentos médicos não precisaria de passar pela perícia então então são situações mas a gente tivemos vários casos de atestados falsos que a gente tem que encaminhar para a corrigida não estou dizendo que seja a maioria mas estou dizendo que essas coisas existem e a gente está lá infelizmente para esse papel outra situação o pessoal levantou a questão dos prazos de licença existem algumas situações também estar doente não é igual estar incapacitado isso é uma outra coisa que às vezes é difícil da gente perceber a incapacidade depende de uma série de coisas entre elas da própria atividade que a pessoa exerce então algumas doenças podem incapacitar para algumas profissões e para outras não então estar doente é uma coisa estar incapacitado é outra outra coisa importante em termos de exame pré-admissional a pessoa está incapaz está inapta para o trabalho mas chega lá e tem uma licença negada um dos motivos que está na legislação que a gente deve considerar uma pessoa inapta é a possibilidade do trabalho piorar uma situação já existente então vamos pegar um caso que às vezes é comum uma pessoa que tem uma disfonia eventualmente leve ou moderada um problema de voz leve ou moderada ela dá conta de dar aula? dá mas num concurso a legislação fala o que? nós temos que nos perguntar se essa pessoa for da aula com esse padrão de voz sem fazer um tratamento isso pode piorar? a resposta é sim então a legislação fala nesses casos é caso de inaptidão então existem o perito ele fica entre parâmetros técnicos e parâmetros legais então a gente tem que obedecer esse tipo de situação algumas situações que foram colocadas aqui foram situações muito individuais que eu acho difícil a gente poder avaliar mas nós ficamos à disposição a Denise principalmente citou um caso específico esses casos tragam para nós por favor os nomes o MASP que a gente pode ver o que aconteceu e ver muitas vezes a situação a conclusão foi baseada em outras situações que não exatamente médicas questões administrativas então nós vamos ver isso e importante falar também que a perícia médica existe a questão do recurso então sempre que há uma licença negada a pessoa não teve o benefício que foi pleiteado existe a possibilidade de recurso e esse recurso é até interessante é uma forma da gente também estar avaliando os nossos serviços avaliando a necessidade de reciclar peritos de trazer algum tipo de ganho eventuais erros possam refletir num ganho para o serviço eu já estou ultrapassando o meu tempo mas ficamos à disposição para responder outras dúvidas que vocês eventualmente tenham obrigada Carlos Tadeu nós vamos imediatamente ouvir as pessoas que vieram a essa audiência pública então nós vamos começar ouvindo a Natalice de Oliveira que é a ATB importante quando cada um se manifestar diga a cidade porque eu sei que aqui tem pessoas do estado inteiro mas é importante para que as pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão da nossa audiência pública assim como a mesa de convidados possa compreender que nós não estamos tratando de problemas pontuais nós estamos tratando de problemas que acontecem em todo o estado de Minas Gerais então Natalice e na sequência a Ana Marina podem utilizar aquele microfone que está ali ou se quiser fazer uso do microfone aqui na tribuna fica a critério de cada um nós vamos combinar intervenções de três minutos para que nós possamos escutar todas as pessoas que vieram e que querem falar tá bem? bom dia bem-vinda obrigada bom dia a todos muito difícil estar aqui meu nome é Natalice eu sou de Santa Cruz de Salinas Minas Gerais e estou aqui na luta junto com todos por um direito que é da gente que eu acredito que não precisaria a gente estar aqui mas infelizmente é necessário eu vim aqui para expor minha situação porque a minha doença não é um fato isolado foi uma doença que agora no momento eu adquiri devido a uma outra que eu estava no ato da minha dispensa em 2015 há vários anos eu sentia dores muitas dores pelas costas as dores irradiavam para virilha e para as pernas e passando nos médicos eles diziam que era por conta da coluna nos anos sequentes fui fazendo ressonância e constatava sim hernia de disco desidratação degenerativa e desvios depois veio para a região cervical também estendi a dor para o braço direito e eu não estava conseguindo trabalhar nesse tempo também me veio um quadro de síndrome do pânico depressão transtorno da ansiedade generalizada e em todos esses anos eu vinha tomando medicamentos muito fortes anti-inflamatórios o tempo todo todas as vezes que eu procurava médicos eles diziam que era realmente por conta da coluna mas eu insistia que eram dores demais e que não tinha cabimento de ser por conta própria passei em alguns médicos que pedia o desculpa o ultrassom e sempre constatavam pedra nos rins então para mim eu acreditava que aquelas dores não eram só da coluna e eu teria que achar onde que seria isso achei que poderia ser problema no útero ou alguma coisa que eram dores intensas aí eu descobri pedra nos rins mas eu achava que só nesse ultrassom poderia ver tudo e os médicos não atentaram para pedir outros exames e aí no decorrer de 2015 eu tirei licença a partir de março o ano todo e até chegou o final do ano que eu fui dispensada mas os cides eram da coluna síndrome do pânico depressão quando chegou em outubro de 2016 nesse período de 2015 também me veio a pressão muito alta e tentando descobrir o que que era fiz um ultrassom que já constava litíase renal e hidrofenose nos rins só que aí os médicos só me disseram que os rins não estavam filtrando direito só isso e me passaram medicamento para pressão alta e aí continuaram as dores as mesmas coisas em outubro de 2016 voltando no médico por conta da pressão alta e muitas dores que eu continuava sentindo aí uma médica me pediu exame de ureia e creatinina que foi aí que viu que meus rins só estavam funcionando 30% eu já estava com insuficiência renal crônica e durante esse período eu relatava que estava com cansaço com falta de ar muitas dores nas pernas que não estava conseguindo dormir direito não conseguia trabalhar aí foi o tempo que a médica já falou que era por conta da insuficiência renal que a gente estava tendo os sintomas só que aí os médicos não atentaram durante desde o início da doença que poderia ter revertido o quadro ter feito um tratamento conservador para eu não chegar até a hemodiálise então o que eu estou querendo dizer com isso que mesmo que no momento que os médicos ali que eu fui dispensada eu estava eles consideraram que o meu problema era a coluna não é um fato isolado porque eu estou aqui com relatório médico nas mãos nele consta que a insuficiência renal foi devido a medicamento anti-inflamatórios que eu tomava para a coluna e mesmo nesse período eu já estava com insuficiência renal mesmo que os médicos não eles não relataram isso não viram isso a tempo porque nesse período os rins já 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 tinham acabado 70% eu só estava com 30% dos rins então não foi um fato isolado não foi uma doença que eu adquiri depois de que eu fui dispensada foi durante esse tempo e que só foi descoberto infelizmente depois que eu já tinha sido dispensada do cargo aí me ampararam até o assíndio útil entrou com recurso em 2016 me ampararam até agora passei por uma junta médica já tem um ano e seis meses que eu estou em hemodiálise um ano na fila de transplante e os médicos em Montes Claros me consideraram me deram até 31 de maio porque o médico lá considerou que agora já iriam me chamar para um afastamento definitivo só que aí cheguei aqui e eu tive uma surpresa que me colocaram como não há incapacidade para o trabalho aí eu fico eu saí fiquei sem chão porque como que eu preciso viajar quase 100 quilômetros três vezes por semana saio de casa oito horas da manhã chego cinco e meia da tarde em casa todos os dias passando mal é um mal estar que a gente sente muito grande e como que nessa situação eu posso trabalhar vou trabalhar quando e onde e quem vai me dar esse emprego só para eu entender Natalice a junta médica te deu apta eles colocaram no relatório não há incapacidade para o trabalho no momento então você de acordo com a perícia você está apta para o trabalho exatamente e aí eu me encontro numa situação dessa eu faço hemodiálise pelo IPSEG e agora foi cortado tudo além de tudo os médicos em Montes Claros tinham me dado a tinham me dado até 31 dos 5 e aqui eles reduziram deixaram até 15 dos 5 eu fiz a perícia dia 16 então no momento estou aí doente que foi uma doença já de vinda da outra doença que eu tinha também não fiquei curada da coluna aqui no relatório médico consta os outros pacientes fazem a hemodiálise em poltronas e eles tiveram que providenciar uma cama para mim porque eu não dou conta de fazer em poltronas tenho receitas médicas que constam ali que sempre eu estou procurando medicamento por conta das dores na coluna às vezes precisa me desligar antes que as dores são intensas eu não aguento que quando liga a gente na máquina parece que tudo que a gente sente parece que é tudo pior infelizmente é só quem passa para saber o que é uma hemodiálise às vezes não quem olha é só para a gente chegar ali colocou uma agulha no braço ou no catéter e a gente saiu dali pronto não infelizmente não é assim a vida da gente para totalmente para completa a gente vive para aquilo ali infelizmente no início eu fiquei muito revoltada porque foi negligência médica comigo por não atentar para isso porque a gente chega no médico dizendo que está sentindo dores estão reclamando a gente está sentindo não simplesmente olha para a gente e acha que não que você está ali de bobeira só está querendo um atestado para não trabalhar e não é assim eu acredito que todos que estão aqui hoje que procuraram um médico é porque realmente não estavam bem e ainda não continuam bem porque eu tenho certeza que ninguém aqui queria estar numa humilhação dessa porque para mim é humilhação a gente está implorando para você ter um direito adquirir ninguém queria estar numa situação dessa eu tenho 39 anos de idade desde os antes dos 18 anos que eu comecei a sentir dores nas costas porque eu morava na zona rural e trabalhava demais então eu tenho garra tenho força para trabalhar mas infelizmente não foi não foi uma doença eu não escolhi estar doente eu não escolhi estar nessa situação então eu preciso dos meus medicamentos eu preciso trabalhar eu preciso manter minha casa eu preciso manter minha filha não tem como simplesmente do nada não você está apta para trabalhar e pronto e quem é que vai me dar esse serviço quem é que vai admitir um servidor aqui que já tem quantos anos de doente de atestado médico qual é a empresa que vai admitir essa pessoa eu sinceramente eu acho que é desumano ele falando ali que que os peritos às vezes agem com a lei mas eu acho que devia agir também com o coração agir com humanidade não é só eu não queria estar por mais que eu 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 tive capacidade para poder estudar e gostaria muito de ter uma profissão assim mas se fosse para mim fazer um tipo de coisa dessa com qualquer uma outra pessoa vendo a pessoa na situação que está dar um atestado para ele ali de apto sem ele estar em condições de trabalhar eu não prefiro eu não queria viver desse jeito não com dinheiro desse não de jeito nenhum além além de de ser desse jeito ser humilhado ser maltratado ô gente eu peço desculpas se eu né é 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 mas a gente fica revoltado com a situação dessa saí ontem de imodiális passando mal vim passando mal o tempo todo no ônibus e para estar aqui porque é agora essa semana por exemplo pode entrar meu pagamento 15 dias do mês e eu vou fazer o que depois precisa alimentar três vezes por semana fora de casa lanche tudo passagem tem que ter alguém em casa para fazer o serviço para mim que eu já não dava conta antes por conta da coluna quem me conhece tem umas meninas ali que me conhecem de fora da minha região que já chegou vezes de ficar arrastando das pernas sem conseguir movimentar na cama para pegar meus medicamentos então assim é uma situação que lamentável né mas eu peço quem puder que tiver é Deus no coração de olhar por a gente e ver que aqui nós não estamos pedindo esmola a gente só está pedindo o nosso direito muito obrigada obrigada Natalice deputada Beatriz queria fazer uma colocação por gentileza eu queria diante do relato da dona Natalice é evidente é evidente que houve um erro aí não é porque naturalmente é automático que quem faz hemodiálise não tem condições nenhuma de trabalhar isso é evidente eu gostaria de pedir ao doutor Carlos Tadeu aqui eu não sei se a senhora fez a perícia em Belo Horizonte ou na regional que pudesse doutor Carlos ao término aqui da nossa audiência que pudesse pegar o nome da dona Natalice completa o seu número para que possa ver lá na perícia para que ela não precise entrar com recurso porque o recurso nós sabemos oi não então nós sabemos tem que entrar isso já é lei mas eu quero dizer diante de um erro desse ao meu ver um ato falho aí da perícia eu acho que deveria porque doutor Carlos nós entendemos bem nós entendemos bem que o recurso é necessário mas é um caso óbvio de hemodiálise tenho certeza que a dona Natalícia está fazendo hemodiálise e é natural que se até entrar com esse recurso nós sabemos que a lei é para ser cumprida mas aqui como a casa de lei a lei pode ser alterada na necessidade da população mas mas nesse momento obviamente com muita responsabilidade nós não estamos querendo mudar a lei nesse momento mas talvez aí um pouco talvez de humanidade no sentido de um ato específico dentro da Assembleia de Minas Gerais trazendo ao vivo aqui para todos acompanhar eu acho que nós podia talvez até com o ato aí de minimizar os danos causados à servidora que obviamente seu salário não será contemplado na data certa e ela tem em si a sua responsabilidade com a sua família talvez nós pudéssemos hoje levar o nome dela diretamente ao doutor Carlos Tadeu que é o superintendente é o chefe da perícia para que avalie os documentos ver onde é que houve a falha para dois motivos primeiro regularizar imediatamente a questão da servidora e segundo ver para não ter mais esse tipo de acontecimento ao longo aí das próximas perícias muito obrigado obrigada deputado nós vamos passar para a Ana Marina mas antes Natalice eu quero te pedir se possível para que você possa deixar a cópia da documentação com a nossa assessoria a Bárbara está aqui porque eu lamentavelmente deputado eu tenho uma larga experiência nessas situações eu já lidei com pessoas que tinham câncer e que eram aptas se tornavam aptas de forma incrível eu já lidei com pessoas que estavam fazendo quimioterapia e tiveram declaração de aptidão já lidei com situações em que a pessoa relatou que foi o encontro com a filha depois de sair de uma perícia médica que a impediu de cometer suicídio dada as circunstâncias em que a pessoa se encontrava então assim é a vida concreta e nós precisamos ter mecanismos de pressão para que o Estado resolva a vida concreta das pessoas então Natalice se você puder deixar a cópia porque nós continuaremos a acompanhar e agora com um parceiro aqui importante o deputado estadual que está aqui conosco e nós continuaremos cobrando até que as questões sejam resolvidas então nós vamos ouvir a Ana Marina e depois a Kátia Marlise sempre importante dizer a cidade de onde vem para que a gente possa contextualizar a nossa audiência pessoal boa tarde eu sou Ana Marina Campar eu sou diretora clínica dos médicos peritos da superintendência de perícia médica você precisa falar um pouco mais próximo ao microfone por gentileza melhorou? ok então eu queria ressaltar algumas coisas que o doutor Carlos Tadeu falou que é primeiro o ato pericial para o qual a gente foi contratado no estado é um ato de verificação não cabe a nós por mais compadecidos que nós fiquemos nós médicos peritos descumprir a lei assumir para nós a responsabilidade de conceder um benefício que na legislação não existe então eu vou ler para vocês para que fique claro a lei complementar 138 ela diz que o benefício ele vai ser concedido para os casos em que a superintendência identificar a incapacidade laborativa para o exercício das atribuições do cargo ocupado pelo beneficiário até 31 de dezembro de 2015 em razão da mesma patologia que o afastou naquela data isso ata nossas mãos a gente não tem como conceder um benefício que não está na legislação aí eu me coloco à disposição para os deputados aqui para ajudar auxiliar no que o meu conhecimento de técnica alcança na hora de fazer legislação em relação a lei complementar 138 para ver se a gente consegue corrigir algumas discrepâncias porque isso levou a discrepâncias incapacidade nem sempre é doença como o doutor Carlos Tadeu falou a gente tem que fazer a avaliação conforme a gente foi contratado pelo estado para fazer a gente age dentro de toda uma legislação que a gente tem que verificar e dentro de todo um contexto que o periciando traz para nós por isso que às vezes a gente diz não, isso não importa muito isso importa mais o ato pericial ele é um ato seco e ele é para ser seco mesmo ele é um ato distante do periciando você não pode se envolver com o periciando porque se você fizer isso você perde a isenção e o estado te contratou para você ser isento e técnico isso não é necessariamente falta de educação às vezes quando o periciando está muito sensibilizado ele entende como rispidez como falta de educação mas se não foi realmente um grito ou uma falta de educação de fato é o ato pericial normal é assim que ele deve ocorrer o ato pericial ele não deve ser desumano de forma alguma ele deve ocorrer educadamente mas tecnicamente e ser objetivo eu estou trazendo essas informações para vocês gente porque conhecimento é tudo e quando a gente conhece o trabalho do outro a gente pode criticar com maior carga então o que o perito tem que fazer ele tem que fazer isso ele fica numa sinuca de bico porque ele só pode conceder o que a lei permite e ele tem que avaliar o que o paciente tem o periciando tem dentro do que a lei permite a gente não pode assumir para nós coisas que a lei não colocam é isso que vocês tem que entender então o que vocês pedem é justo não cabe a mim dizer cabe a quem legisla dizer se é justo ou não e legislar conforme o que foi decidido e aí o médico perito vai aplicar aquilo que está na legislação tá existe perícia judicial também existe é o mesmo tipo de perícia então o meu objetivo aqui é me colocar à disposição para auxiliar no caso de necessidade de informações técnicas e fazer com que vocês entendam que o médico perito ele é funcionário público gente e ele é ser humano e a perícia médica e a perícia médica é uma das a senhora me desculpa mas a senhora não dou conta oi é o Ana Marina busca concluir por gentileza sim gente eu vou concluir estou à disposição para responder se alguém quiser perguntar alguma coisa e para os legisladores ok tá bem tá bem obrigada gente eu nós vamos ouvir a Kátia que é auxiliar de serviços nós vamos ouvir eu queria que aumentasse o som eu queria que aumentasse o som de forma que nós vamos primeiro preciso que aumente o som de forma que eu não tenha que esforçar para falar porque eu já estou com uma grande dificuldade na garganta pessoal nós vamos dar continuidade é a nossa escuta que o objetivo da audiência pública é hoje é esse mas eu só quero pontuar que a responsabilidade não é desta casa legislativa a incompetência de não ter analisado todas as situações de adoecimento no tempo que o governo disse que faria é do governo que não as analisou não é da casa legislativa por isso que eu fiz um histórico eu busquei ser bem didática acho que eu não consegui ser o suficiente para dizer porque que tinha um limite o governo o que inclui a perícia médica o que inclui a CEPLAG o que inclui a decisão da secretaria de governo disseram que naquele tempo avaliariam todas as pessoas para aposentadoria todas se a natalice tivesse sido avaliada no tempo que o governo do estado disse que faria ela não estaria nessa audiência pública aqui então o tempo o tempo foi o tempo que a estrutura do estado que foi ótimo ouvir que a perícia médica não tem problema de sucateamento está tudo ok está em condições de trabalhar então não é um problema não existe sucateamento isso é ótimo mas a questão é a lei eu debati outro dia com um deputado aqui nessa casa deputado é preciso que o senhor compreenda a história para que este projeto seja apresentado e eu tentei didaticamente dizer a história que nos chegou nos fez chegar até aqui como o estado não se organizou para acolher as pessoas que adoeceram no exercício da função e as demitiu sumariamente em 2015 porque não se demite trabalhador adoecido nós fizemos em lugar nenhum do mundo se joga na rua trabalhador doente trabalhador com tratamento de câncer trabalhador com problemas gravíssimos não se joga na rua o estado jogou nós buscamos e esta casa para então as responsabilidades esta casa criou uma lei complementar 138 que manteve o vínculo no tempo que o estado disse nesse tempo todo mundo será avaliado e quem tiver condições de aposentadoria será aposentado isso não aconteceu não foi porque as pessoas faltaram foi porque o estado não as chamou para serem avaliadas aí o prazo foi dilatado o prazo vai vencer de novo e a gente observa sim encerramento de licenças médicas ou protelamento de licenças médicas sem encaminhamento para aposentadoria a dificuldade é quando a gente traz a vida concreta das pessoas e a vida concreta das pessoas é tratada como se fosse mentira eu já participei de várias reuniões como dirigente sindical que a gente levava a realidade para ser plague para perícia médica e nós éramos tratados como ETs como se a nossa linguagem não correspondesse à realidade ou como se o problema das pessoas fosse exceção não é a exceção é de quem consegue vir doente com dor e pegar o microfone porque ficaram outras centenas sem condições de deslocamento vai ver onde é que fica a cidade de Santa Cruz de Salinas vai ver o deslocamento das pessoas quantas aqui não viajaram a noite inteira para conseguir participar de uma audiência pública e ter um direito de fala de três minutos toda vez que a gente discute perícia médica com o governo do estado é como se as nossas demandas fossem mentirosas como se nós produzíssemos as doenças para não trabalharmos como se nós gostássemos de vir aqui expor a vida pessoal expor a doença de uma insuficiência renal crônica de uma pessoa que tem que deitar na cama para fazer hemodiários porque não consegue ficar sentada na cadeira como se nós produzíssemos isso tenha paciência gente e agora foi responsabilidade dos governos anteriores e agora é do Zema e eu vou dizer o que eu vou fazer aqui eu vou denunciar absolutamente todas as situações que são de responsabilidade do governo Romeu Zema quem é governo é responsável agora tratar a situação de uma pessoa com insuficiência renal crônica como no mínimo reconhecimento de erro como não foi dito não, não ela tem que fazer recurso ela vai fazer recurso sabe o que vai acontecer? é deve ficar uns dois três meses sem salário porque isso é a vida das pessoas pessoas passam meses sem salário eu não sei qual é a nossa dificuldade em explicar isso aqui dentro eu não sei qual é a dificuldade as pessoas ficam meses eu sempre lidei com as pessoas acompanhando a situação pessoa recebe 15 dias vai fazer recurso o tempo 90% dos recursos são indeferidos essa é a realidade gente os recursos são indeferidos a realidade é que o Estado não aposenta as pessoas para não assumir a responsabilidade no seu regime próprio de previdência então vai vai jogando as pessoas em licenças médicas sucessivas sabe doutor Paulo essa é a realidade essa é a realidade não há nada mais constrangedor que encontrar pessoas com doenças crônicas doenças crônicas aí ela não consegue trabalhar mas ela não consegue manter a licença médica e vocês vão me dizer que é a legislação não é a legislação não é a estrutura do Estado agora no que precisar nós estamos aqui para mudar a lei que for necessária isso não é um problema isso não é um problema agora que dia que vocês trouxeram isso a essa casa que dia que isso foi trazido olha nós estamos com essa dificuldade eu participei das negociações que originaram a lei complementar 145 isso não foi apresentado pelo setor de perícia médica em nenhum momento nós sentamos a mesa fizemos uma mesa enorme várias reuniões para resolver os problemas e trazê-los através de uma lei complementar a 145 porque nesse caso gente nós não estamos falando nós não estamos falando de normas ou do trabalho do servidor nós estamos falando da vida você sabe o que acontece quando uma pessoa não vê perspectiva de receber o seu salário quantas situações de depressão estão sendo ocasionadas por isso quantas pessoas estão com síndrome do pânico estão depressivas pela forma como o Estado as trata nós temos noção disso a gente consegue se colocar no lugar da pessoa que teve uma insuficiência renal crônica por erro médico porque ninguém nenhum médico que passou na frente dela desde 2015 enxergou que ela estava evoluindo por uma insuficiência renal ninguém enxergou e quando enxergou disse que ela está apta porque a doença dela não está conexa com 2015 a gente consegue se colocar no lugar das pessoas que estão vivendo isso porque se a gente conseguir por 30 segundos se colocar no lugar dessas pessoas a gente melhora as estruturas do Estado para atendê-las porque o Estado tem que estar a serviço para resolver o problema dos seus servidores é impossível escutar que a professora serviu 20 anos para ser designada 20 anos sem férias porque toda férias de designado é para buscar contrato as humilhações de participar de designações só quem é designado sabe como é que é nesse Estado 20 anos ela serviu a voz dela serviu depois de 20 anos ela passa num concurso mas para ser efetiva ela não está apta para ser designada para ficar em condições precárias para ficar com o que sobra nos editais para ser demitida no meio do ano letivo por redução de turma e ter que correr atrás de outro contrato para ser privada do direito de carreira para isso a professora serviu para se dedicar com salas superlotadas porque as pessoas eu quero contar uma coisa para vocês na educação as pessoas trabalham doentes umas pelo compromisso pelo compromisso que tem com aquele coletivo quantas professoras eu encontrei conheci que deixavam para marcar suas cirurgias nas férias a nossa categoria usa as férias para tratar de saúde porque não tira licenças médicas no período letivo quantas professoras eu encontrei assim elas abrem mão do seu direito da licença para cuidar da sua atribuição mas depois de 20 anos o Estado diz para ela olha para ser efetiva você não serve não sua voz que você gastou 20 anos a serviço do Estado na sala de aula ficou ruim demais e agora você não serve para ser efetiva é isso que nós vivemos é isso que nós vivemos por isso que tem audiência pública e é por isso que nós faremos muitas muitas audiências nessa casa até que nós tenhamos a solução dos problemas nós vamos ouvir a Kátia e depois a Tânia a Kátia está aqui gente está boa tarde senhores deputados boa tarde senhores secretários eu também sou da lei 100 e desde 2009 eu estava em ajustamento funcional eu sou de Tocantins eu estava em ajustamento funcional vim em Belo Horizonte passei voltei em 2011 e fiquei até 2015 com a mesma doença com o laudo do ortopedista problema de coluna e problema na mão portanto fui fazer a perícia agora em dezembro dia 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 12 do 12 2018 eles marcaram para mim aí eu fiz as três juntas médicas só que o perito que os três peritos que estavam lá todos eles eram ortopedistas e me deram um laudo que eu não 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 há incapacidade no trabalho por um momento mas sendo que os laudos que eu tenho aqui é tudo de ortopedista e eu posso comprovar e fora a grosseria que eles me fizeram pegaram os meus papéis como se tivesse uma cachorra na sala você não tem nada não você não tem nada não e os nomes deles estão aqui eu queria que o senhor observasse se eu pediu para dar nome aos cachorros eu vou dar nome aos cachorros doutor Saulo e doutor Newton que eu nunca vi dois peritos tão mal educados e igual eles não que eu já saí de Tocantins de duas horas da manhã para vir correndo para chegar na perícia aí depois o servidor que é mais educado eu saí da sala desesperada chorando agora os meus laudos estão aqui pediram para me recorrer recorri não tive resposta nenhuma até hoje do estado não estou recebendo eu preciso fazer meu tratamento fui cortada do ipceng agora eu queria saber do senhor perito se pode isso uma clínica ortopédica sendo que os dois é ortopedista e cortam um doente se eu não tenho condições de trabalhar eu estou com os laudos aqui só que eles me trataram igual cachorros eu pedi o nome os nomes estão aqui doutor Saulo e doutor Newton ortopedistas doutor Newton Luiz Correia de Almeida e doutor Saulo Henrique de Souza Oliveira fui muito mal recebida agora eu afastei por causa dessa doença que está no meu lado e não só essa e o meu laudo é desde 2015 e eles falaram caçando laudo comigo desde 2015 se eu afastei com essa doença em 2015 fiquei em ajustamento quatro anos situação é essa igual a coitada ali vai lá que eu vou testar de 2015 o afastamento sendo que o meu é de 2015 a pasta está lá eu recuí agora eu quero saber se vocês olharam eu agradeço e agora eu quero que o senhor analise a minha pasta lá já que é 2015 o meu está todo correto tanto o oftalmologista como o ortopedista eu agradeço eu agradeço para a diretriz Siqueira pela oportunidade de estar aqui para poder falar das injustiças do estado de Minas Gerais a covardia com o povo que igual eu desde 1995 eu trabalho muito obrigada a vocês obrigada a senhora é de qual cidade mesmo? qual cidade? Tocantins? nós vamos ouvir a Tânia Lafaética de Salinas e depois da Tânia a Maria das Graças de Itaúna uma boa tarde a todos eu vou falar muito pouco gente porque eu tenho problemas de rinite sinusite bronquite sabe e problemas seríssimos da visão eu perdi uma visão né dentro da escola eu trabalhava como ATB até sem óculos na época e perdi acabei perdendo essa visão fui vários médicos até no Hilton Rocha que graças a Deus eu tinha uma tia né você tem certeza que hoje ela está no céu né eu sou de Salinas acompanhei a companheira aqui eu só queria complementar né a situação dela a gente segurou ela ontem desde lá no sindicato à tarde às duas horas da tarde a gente estamos aqui seguramos ela durante a viagem né e eu me compadeço né eu estou eu estou na lei dos adoecidos simplesmente muita gente acha que meu olho é muito lindo muito bom né é mas não sabe que eu encerro só com e um perito chegou pra mim e falou você pode trabalhar com olho só porque eu tenho um empregado na minha fazenda que opera o trator entendeu aí eu virei pra ele e falei assim você tem filho com problema de visão que eu não desejaria pra ninguém aí o que que acontece trabalhei piorei me trouxe aqui por Hilton Rocha não descobriu aí me levou num outro especialista caríssimo né que faz que faz especialização nos Estados Unidos graças a Deus minha tia tinha condição né foi embora né eu fiquei desamparada eu fui criada por ela aqui em Belo Horizonte ela vem pra cá então hoje eu sinto muita falta dela e eu vivo mendigando a minha família porque eu no Ipisseng não tem um 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 doutor especializado né pra minha doença infelizmente não tem Salinas e Montes Claros também que eu já passei por vários e não descobriu quando eu cheguei em Quem Melhor Horizonte esse doutor maravilhoso Carlos Alberto ele descobriu minha cirurgia já estava marcada por uma doutora Cintia do Ipisseng e aí minha tia falou não porque a nossa família já tem problemas é divisão nós perdemos três pessoas já cegas né então o que que aconteceu comigo eu trabalhava muito bem muito elogiada pelas superintendências pela minha letra pelo meu aceio sabe por toda eu não tinha erros sabe então assim as diretoras às vezes eu trabalhava até oito horas da noite fechava escola sabe aí depois eu fiquei sentindo um zero esquerda né e não e eu queria trabalhar mas aí entrou essa lei né sem que a Aécio colocou a gente né que Deus vai pesar a mão ele vai saber a hora certa né entendeu porque Deus ele tarda mas ele é justo ele é fiel e agradeço demais essa mulher guerreira Beatriz que está por nós que se não fosse Beatriz nós estávamos no esgoto gente e Deus vai te abençoar bastante Beatriz pelo que você está fazendo por nossa classe e outra coisa também só quero complementar aqui você rápida a nossa é a fala né e a situação da natalice né eu já acompanhei também eu não aguento eu brigo também pelas minhas colegas fui chamada de mal educada por uma perita em Montes Claros eu gostaria de perguntar ao doutor Carlos né o chefe dos peritos é eu ouvi sua fala a gente e outros colegas que estão querendo saber qual é a lei o número dessa lei que se enquadra que exige três peritos para a nossa avaliação isso é um atente e outra coisa também doutor Carlos eu gostaria infelizmente né gente o nosso país o nosso país é uma vergonha tem dia que eu tenho vergonha de ser brasileira então é o seguinte como esse nosso país essa 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 corrupção que vem lá de cima né e nós que somos atingidos os pobres desamparados um ATB ganhar mil e duzentos reais como eu pago aluguel né sozinha faço tudo porque Deus coloca a mão e faz ele dobrar entendeu com honra com caráter sem prostituição só mãe separada estudando uma filha também lá em Campinas farmacêutica que está na indústria na EMS minha filha graças a Deus e na época porque ela fez o FIES na época do Lula obrigada Lula Lula livre e é o seguinte eu gostaria terminar aqui a pergunta doutor porque é muito humilhante é muito bom né tudo 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 nas palavras vamos fazer isso vamos fazer aquilo a gente teve uma audiência Beatriz há uns tempos atrás acho que mais de um ano mais ou menos na escola aqui e a gente a gente relatou o que a gente estava passando nossos servidores colocamos todas as reivindicações a PEC não está funcionando em motos claros gente porque muitas colegas estão estão ganhando seis meses de licença tem umas que conseguem andar conseguem às vezes até sorrir né porque a gente também não pode não pode deixar a depressão tomar conta porque como que a gente vai viver e criar os filhos da gente então o seguinte e outras outras não ganham nem um mês nem dois por que se nós estamos no mesmo barco por que que nós estamos nessa lei dos adoecidos cadê a PEC que a gente a gente a gente a gente foi na audiência há um ano mais ou menos atrás e falou que ia chamar a atenção desses peritos e é sim porque é corrupção esse faz de conta não pode ficar com esse faz de conta entendeu porque eu passei esses dias na perícia em motos claros e e e e um médico virou pra mim um perito virou pra mim e falou assim eu falei o doutor eu como humildade educação o doutor eu tô cansada todos nós estamos cansados que dia que vai acabar isso como é que tá a situação doutor né ele virou pra mim eu vou falar o nome doutor Romulo né doutor Romulo virou pra mim e falou assim pois é nós estamos esperando aí nesse governo o que que ele vai é é o que que ele a gente tá esperando um um não gente a gente tá esperando é é a solução dele quer dizer peraí sim é doutor não pelo que eu sei ela administra lojas as redes entendeu então eu gostaria doutor Carlos tipo assim parar com esse faz de conta existe sim eu já fui eu já chamei polícia para aquela doutora Catiane e minha filha denunciou ela lá em Campinas passei o CRM dela porque simplesmente eu cheguei lá fiquei aguardando e ela queria almoçar e não me chamou porque eu tenho educação falei pra ela eu fui criada com minha avó sem pai sem mãe mas fui criada com uma boa educação eu só entro no lugar se eu for chamada doutora Catiane aí ela me perguntou porque através da minha ambliopia refracional que eu acabei perdendo a visão dentro da escola eu só enxergo do olho esquerdo direito eu perdi então e não tem jeito mais que o doutor Carlos Alberto falou assim Maria de Lourdes a sua sobrinha não pode operar mais ela perdeu a visão o que adianta mexer no olho que não presta mais aí é o seguinte aí eu comecei a deprimir mais e perdi três pessoas cegas lá em casa aí é o seguinte por que doutor Carlos tá aí tem que começar daí um perito simplesmente que eu também eu tenho parente né os penas salinas doutor João que me atende me ajuda meu primo por que um por que um médico que não tem capacitação qualificada por exemplo eu passo no neuro e no psiquiatra e no oftalmológico eu passo por que tem que atender se eu se eu tô com esse problema por que que eles não são classificados entendeu simplesmente o que um médicozinho novo entra lá na perícia e quer avaliar sendo que ele não tem qualificação como doutora Catiane eu fiquei um mês deprimida correndo olhando pensando que era ela que tava ali e saia até da fila do banco eu saia um dia porque eu fiquei com medo daquela mulher entendeu por que que ela me perguntou eu com o lado lá do médico muito bom que é 350 reais da minha consulta que minha tia paga pra mim ela me perguntou o que que é a depressão na época eu tava pior do que eu estou ela virou pra mim o que que é a depressão eu simplesmente falei assim o meu o número do meu médico tá aí doutor Ramon liga pra ele aí ela falou que liga pra ele ela falou que eu era mal educada e começou entendeu aí eu realmente esse dia eu perdi o controle emocional e rasguei a pasta na cara dela e minha colega jogou uma mesa em cima dela até aí aí pode chegar um mais louco um dia e atirar como o Bolsonaro nos incentivou todo mundo né atirar né aí doutor Carlos eu preciso que você conclua porque nós temos mais de 10 inscrições e nós temos um limite porque a gente tem outra reunião da administração pública e a gente queria escutar todas as pessoas que se inscreveram então por isso mais ou menos um tempo de 3 minutos pra cada um pra gente conseguir escutar todo mundo e escutar a mesa porque quando chegar determinado horário eu não vou poder nem voltar pra ouvir a resposta da mesa pelo horário se desculpa viu Beatriz é muito humilhante eu estou tendo essa oportunidade aqui mas eu vou ser breve é então é o seguinte é porque como eu perguntei né por que que não tem um perito é cada lá nessa plaga de Montes Claros especializado para para cada doença é isso que eu queria saber e também outra coisa é os deputados nossos representantes como é que vai ser isso vai ficar nessa de discutir de debater e vamos colocar em ação antes que haja mais suicídios mais mortes mais doenças como é que vai ser a gente vai passar na avaliação quando a gente precisa de uma resposta que está todo mundo louco todo mundo doente se a gente a gente passar lá pelo como o doutor Carlos falou né pela equipe e aí se você se eles não passarem a gente a gente vai para a rua vai morar na rua como mendigo como eu pagar aluguel aí fica aí a pergunta para vocês obrigada 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 próxima é a Tânia e depois a Maria das Graças Tânia de Salinas e Maria das Graças de Itaúna Tânia não está conosco ela foi a Kátia não foi não ela é a Kátia então Maria das Graças depois Cristina a gente anunciar também registrar a presença da deputada estadual Celis Laviola que ao término dos trabalhos na comissão de constituição e justiça veio participar conosco muito obrigada deputada quando quiser fazer uso da palavra vamos lá Maria das Graças vamos tentar em três minutos para que a gente consiga ouvir todas as pessoas está bem tudo bem boa tarde a todos olha eu sou de Itaúna subsede de Itaúna sindicato eu tenho várias pessoas adoecidas e que eu estou sempre correndo atrás para ajudar eu trouxe duas hoje para fazer uma pergunta doutor Carlos eu estou com uma pessoa ali que em 2010 ela entrou em ajustamento por incapacidade laborativa então ela ficou em 2010 e foi até 2015 quando ela foi dispensada aí o sindicato interviu e a gente conseguiu voltar essa pessoa para o estado então ela está desde 2015 janeiro de 2016 no estado de licença médica de lá para cá ela já sofreu várias cirurgias e continua o mesmo laudo lá da época do ajustamento antes de 2015 que é a servidora houve agravamento do quadro cirurgia no pé direito ela já fez o pé esquerdo já fez nos dois braços e ela continua vai na perícia médico o médico não está na hora de aposentar então eu não sei o que está esperando ela ficar entrevada dentro de casa sem poder sair para aposentar aposentadoria por invalidez estou com a dona Neuza também que eu trouxe hoje fiz questão já conversei inclusive com a Denise a dona Neuza está de licença médica desde 2014 até agora a dona Neuza passou por uma uma cirurgia na cabeça tirou um tumor e desde lá está fazendo tratamento como ela era era lei 100 não conseguiu também ela era lei 100 ela não conseguiu o ajustamento mas ficou de licença médica e está até hoje no dia 7 de dezembro ela veio aqui foi convocada para uma junta médica ela veio aqui passou pelo perito o perito disse para ela que a partir daquele momento ela estaria aposentada que ela poderia ir embora para casa e aguardasse a comunicação da aposentadoria ela foi embora ficou até fevereiro quando foi em fevereiro ela ficou preocupada porque ela não recebeu correspondência nenhuma ela me procurou então nós fomos mexer nos papéis dela para descobrir o que estava acontecendo liguei para Belo Horizonte e ela ficou sem o pagamento liguei para Belo Horizonte me informaram o seguinte que foi marcada uma nova perícia para ela no mesmo mês no dia 14 de dezembro e que a correspondência não chegou para ela isso foi a resposta que me deram eu estava presente a correspondência não chegou para ela porque o Estado devia o correio e não pôde mandar a correspondência para ela aí eu fiquei brava eu vim aqui nós viemos aqui falar com ela que ela teria que fazer um recurso o recurso está aqui foi feito o recurso e continuamos reclamar pelo salário e como que ela ficaria ela estava aposentada ou não estava Divinópolis me respondeu o seguinte o laudo médico dela estaria em Belo Horizonte viemos aqui procurar o laudo o laudo médico sumiu o recurso também o resultado do recurso também sumiu e eles continuaram reclamando que ela tinha que ter feito essa perícia viemos aqui conversamos a moça lá do DAG me respondeu o seguinte não a pasta dela foi parar em uma outra cidade chamada Crucilândia que não tem superintendência não tem nada não conclui Maria das Graças por favor bom até hoje não sabemos onde está esse laudo médico Divinópolis deu para ela fez um novo laudo e ela continua de licença até hoje não sabemos o que aconteceu se ela está aposentada se não está continua de licença eu gostaria de saber o seguinte até quando se já tem quatro anos tanto uma como a outra tem mais de quatro anos já foi considerada inapta vai esperar para chegar ao final do ano mandar embora para voltar a trabalhar essa é a pergunta e falando a Beatriz já adiantou para mim pessoa de 20 anos trabalhando contratada na hora que passa no concurso não passa no exame de voz não serve mais para trabalhar para o estado então é essas as perguntas que eu gostaria que vocês respondessem para a gente o laudo dela está aqui se eu quiser eu passo o nome tudo direitinho até o médico eu sei o médico que falou que ela estaria aposentada mas não concluiu a aposentadoria no papel então obrigada Maria das Graças Cristina e depois a Cristina Adselda boa tarde meu nome é Cristina sou de turma Alina eu estou afastada desde 2013 no início eu estava comecei comecei a fazer sentir dor nos joelhos fiquei fazendo tratamento muito tempo depois descobriu que eu estava com esse ponto de lixo aquilosante aí desde lá para cá só né só afastada e nessa mesma luta afastada né e na mesma situação de todo mundo aí sem saber passa perícia né eu moldo turmalino faço meu tratamento aqui também aí quando chegou um momento eu passava no otopedista aí ele mandou passar no reumatologista aí ele descobriu que eu estava com esse ponto de lixo né depois de seis anos aí de 2013 eu estou afastada e estou na mesma situação também até dois mil final do ano sem saber o que vai acontecer comigo também sem saber né que é uma doença crônica né e a minha situação está mesmo tudo passo na perícia do meu jeito não sei o que vai fazer comigo na situação igual todas as colegas a gente está passando por aí também né só isso também tem que falar na luta aí esperando o que vai resolver nessa situação tá e também eu passei no junta médica também até hoje não falou nada comigo estou esperando também o que vai resolver passei acho que foi em dezembro também não me deu resposta nem nada sobre isso e estou recebendo também normalmente mas não deu resposta em nada mas estou tá eu estou recebendo normalmente tá obrigada Cristina obrigada Cristina a de Celda e depois a de Celda Edna boa tarde pessoal eu sou de Diamantina eu não vou falar muito de mim porque está mais engasgado do que está acontecendo com um amigo meu ele veio com a gente hoje ele é de Alto Bagalhães Francisco Otaviano Lemos ele tem 62 anos 32 anos de contribuição que ele trabalha e 10 de janeiro ele está sem um centavo em casa e ele era para estar aqui agora eu cheguei até atrasada que eu fui com ele no advogado ele foi lá no centro e está desesperado porque ele não tem ele não sabe como colocar comida na casa dele porque ele já foi ele já entrou com 3 recursos e foi tudo negado o pessoal de Diamantina está aqui como prova né e aí a hora que ele chegou aqui eu tinha que ir no centro aí eu falei assim eu vou te acompanhar que ele está desorientado sem saber o que fazer ele se sente humilhante a situação que se encontra ele já entrou com 3 recursos e até hoje nada até agora nada ele é um pai de família 62 anos de idade aí eu estou falando sobre ele porque está angustiante a situação que ele está passando é vergonhoso e o meu caso eu estou com 50 anos de idade 31 anos de contribuição e estou na mesma meleca que todo mundo tá você é professora sou professora problema nas costas vocais tá bem obrigada Dicelda e só um minutinho aqui da situação dos peritos em Diamantina eu já cheguei lá três vezes e aí pelo fato de eu ser ex-lei 100 é maior descaso que faz com a gente teve um dia que eu pedi uma pessoa para ir comigo e eu já estava humilhada eu não consigo falar muito eu me emociono o primeiro caso que foi falado ali eu comecei a chorar vocês viram minha situação eu não consigo falar muito sabe só sei que é um descaso terrível ex-lei 100 é lixo e a gente eu não estou aqui porque eu quero não entendeu eu dou isso em sala de aula muito obrigada Edna depois da Edna a Nilza Edna fala sua cidade por favor tá bem bom dia a todos a minha cidade é Monte Azul eu já peço desculpa porque eu já me emociono pelo que aconteceu comigo eu eu sou de Monte Azul mas eu trabalhei em 2007 na cidade de Bocaiúva em maio no município de Bocaiúva eu passei mal a 100 quilômetros da cidade eu fui ao médico o médico lá ele só atende na segunda-feira né e esse médico inclusive ele é perito em Montes Claros passando mal fui fora do horário de expediente porque eu cheguei lá passando mal mas eu acreditava que o meu mal-estar ia passar e que eu daria conta de trabalhar na terça-feira então eu procurei ele ele já estava praticamente pronto para deslocar para ir embora mas eu praticamente implorei ele para me atender para eu não precisar me deslocar a 100 quilômetros de distância para ser atendida ele me atendeu diagnosticou que eu estava com uma virose passou é de pirona soro passou um xarope e para eu ficar de repouso e foi isso que eu fiz peguei o atestado médico de dois dias eu trabalhava três dias na semana era na terça na quarta e na quinta então ele me deu o atestado da segunda e da terça porque eu procurei ele na segunda um dia que eu já não trabalhava mas eu já estava me sentindo mal então ele me deu esse atestado de dois dias eu levei para a escola na escola o secretário pediu para eu marcar uma perícia médica e foi isso que eu fiz a perícia médica foi agendada para sexta-feira em Montes Claros só que meu mal estar não passou eu continuei passando mal então devido a distância eu acreditando na humanidade vamos dizer assim do perito eu continuei de repouso como recomendado e ao comparecer na perícia em Montes Claros expliquei para a perita infelizmente a mesma que atendeu a colega que falou antes Tatiane mal educada eu nunca fui atendida em uma superentendida em uma superplague por uma perita tão mal educada como aquela porque eu ao relatar o fato para ela está falando que eu ainda estava me sentindo mal que um mal estar não tinha passado está lá escrito que eu estou reclamando de fraqueza de dor na barriga mas que eu estava bem então eu pedi a ela esses dois dias porque era distante demais eu acreditava que ela ia entender o fato ela negou falou que não que era só os dois dias do atestado e que se eu quisesse se eu estava passando mal que eu me deslocasse e fosse procurar médico e falou isso numa brutalidade que realmente me emocionou me atingiu eu fui para a minha cidade como eu disse eu trabalhava em Bocaiúva mas eu moro em outra cidade natal então eu estava em Bocaiúva por conta de concurso estava na lista do concurso então ao chegar na minha cidade é que as pessoas que estavam próximas de mim família amigos que viram a situação falou o seu diagnóstico é gravidez o médico já devia ter constatado isso não procura o médico antes de ir no laboratório e fazer um exame não porque você vai perder o tempo você vai chegar no médico na consulta médica ele vai te pedir é isso um exame de gravidez então eu fui no laboratório fiz o exame procurei o médico já constatado a gravidez então eu não me senti a vontade de marcar uma nova perícia mesmo tendo o atestado que eu estava em consulta médica eu preferi conversar com a diretora entrar em acordo com ela para não voltar naquela perícia naquele CEPLAG mais e foi isso que eu fiz só que a diretora acabou agindo de má fé e mandando essas duas faltas que me gerou uma dispensa grávida então quando eu cheguei com a minha documentação na escola para explicar para ela o motivo porque eu tinha faltado mais eu já estava sendo dispensa já tinha sido dispensada isso aí gerou dois meses sem salário até eu ser recontratada grávida pelo estado porque na superintendência depois de tentar inclusive eu deixo uma reclamação aqui que eu procurei o advogado do Sindicato em Muitos Claros da secretarista de audioeducação eu recebi a resposta que veio se lá não tinha conhecimento para me orientar protocolar documento de gravidez na escola ou na superintendência infelizmente foi uma tentativa de resolver administrativamente com o superintendente que acabou gerando dois meses praticamente sem salário até eu ser recontratada depois que eu fui recontratada a minha gravidez estava apresentando problemas o meu bebê hoje ele morreu porque eu eu estava com problemas já na gestação tive a minha licença de gestação meu problema para receber a licença de gestação durou quase eu fui receber a minha licença de gestação com seis meses de atraso recebi uma parte em junho recebi uma parte em novembro ainda fiquei sem o pagamento por negligência da diretora que eu já procurei um advogado para estar resolvendo isso também agora porque depois de junho eu fui afastada em dezembro de 2017 já por depressão por conta do ocorrido tive a minha licença de gestação que venceu em junho após vencer a licença de gestação passei por uma perícia médica pré-admissional que foi negada por depressão pós-parto após receber do INSS três meses de benefício de auxílio-doença foi negado na última perícia que eu fiz tentei o pré-admissional na CEPLAG de novo foi negado entrei com recurso porque eu fiquei considerada apta pelo INSS na apta pelo CEPLAG entrei com recurso passei por perícia médica em Belo Horizonte indeferida então a minha situação é hoje desde 2018 é apta pelo INSS e na apta pelo CEPLAG marquei novamente uma nova perícia foi me pedido exames complementares um relatório detalhado do psiquiatra se eu estaria apta para voltar a trabalhar realmente então eu deixo aqui o registro é em 2015 eu já fui afastada por dois meses de depressão em 2015 só que aí eu compareci no CEPLAG foi com um atestado de 30 dias de afastamento o que o perito fez? eu só dou 15 dias 30 dias é com de especialista como que foi isso com um atestado de um psiquiatra pensei até que não precisaria que os 15 dias eu ia retornar para a sala mas eu não tive condição fui no psiquiatra ele me deu mais um mês e 15 dias então assim tirar 15 dias de um atestado pode né mas acrescentar dois dias não pode? esses dois dias modificou a minha vida então ela tinha autonomia para tirar o perito tem autonomia para tirar 15 porque é ele que verifica né se a pessoa está apta ou não para aquilo agora dois dias não pode? fica esse questionamento obrigada obrigada Edna nós vamos ouvir a Nilza Nilza está aqui conosco ASB boa tarde eu sou de Unaí e eu vim aqui fazer uma reclamação é porque eu passei pela perícia aqui em Belo Horizonte dia 28 de fevereiro passei por quatro peritos aí eles me deram apta disseram assim que não vejo incapacidade laborativa no momento mandaram eu retornar ao trabalho dia 2 de abril aí como eu não tenho escola para ser locada de novo eu tinha que concorrer a vaga só que aí eu marquei uma perícia em Paracatu e fui passar pela perícia lá e o perito de lá me considerou inapta ao trabalho no estado aí então eu estou sem licença sem emprego e apta aqui em Belo Horizonte e inapta em Paracatu aí foi essa minha reclamação obrigada obrigada lisa obrigada 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 fala sua cidade para nós também por favor boa tarde eu sou de Belo Horizonte eu sofri um acidente de trabalho no dia 5 de março de 2010 De lá para cá, eu venho tendo problemas, intercorrências E aí, eu estou com síndrome de Sudec Eu rompi oito ligamentos no tornozelo Eu machuquei a musculatura, a gordura Com uma semana, eu dei trombose Daí para cá, eu venho tentando resolver a situação com o Estado Um processo que, ao meu ver, eles não querem nem saber Um acidente de trabalho, na rede normal que não seja o Estado Eu sou acolhida por todos os lados E no Estado eu fui jogada fora Eu tive uma perícia em agosto Após mais de dois anos de licença consecutiva Eu entrei de licença novamente em 2015 Antes de cair a lei Porque eu enchei de abaixo dos seios até o último dedo Toda, não tinha condições de andar E fiz essa perícia O perício colocou em conclusiva Fiquei pelejando com a CEPLAG Para me informar o que estava acontecendo e nada de resposta Quando foi em outubro Marcaram uma junta médica 31 de outubro Fui à junta médica Onde fui maltratada Me mandaram vender alface Oi? Mandaram eu vender alface Se eu pudesse, que eu não teria como trabalhar Então eu poderia vender alface Muito obrigada Eu também posso vender alface Eu tenho dois cursos superiores Quatro especializações Mas eu posso vender alface Isso não vai me retirar de forma alguma A minha dignidade Quando foi dia 31 Eles me colocaram lá no meu laudo Que eu não tenho incapacidade para o trabalho no momento Eles não sabem o que é síndrome de SUDEC Eu sinto dores da hora que eu acordo Até a hora que eu deito Eu vivo inchada Eu uso uma bengala canadense Todas as escolas de Belo Horizonte Não tem nenhuma que seja sem escadas Então eu acho que eu ainda consigo dar aula Eu posso segurar o caderno com uma mão E escrever com qual Como é que eu posso dar aula É uma situação, assim, muito ruim Vocês desculpem, a minha voz está muito embargada Porque você vê que dar aula Aonde eu dava? Eu dava aula dentro do Morro Alto É uma região de alto risco A escola entrou em reforma com a gente trabalhando Não tinha uma sinalização na escada De que estávamos em obra Separação, material e pessoas Eu caí nove e meia da manhã Você caiu dentro da escola Dentro da escola Em todos os meus laudos Está lá a foto da placa do governo Estamos em obra para melhor serví-los E eu fui servida Servida de uma situação Que não escolhi Hoje eu tenho muita dificuldade para caminhar Não dou conta de ficar muito tempo em pé E, como diz o doutor Hilton Se seu pé está paralisado parcialmente Faça uma hortose Paralise o resto Olha, é muito difícil Ouvir tanta coisa que eu ouvi aqui Mas eu sei Que eu dou conta E que um dia As coisas vão se resolver Eu estou sem salário Desde novembro Eu uso medicamentos caros Graças a Deus Tenho uma família Que me ajuda Porque, senão, eu não sei o que ia ser Recurso Para quê? Eu fiz o recurso Com datas Horários Eu fui atrás da resposta Desse recurso Inúmeras vezes Ela não aparecia Aí estive lá Novamente Fui tratada muito bem Maravilhosamente bem Por uma pessoa Que me falou assim Que a minha obrigação É procurar Pela resposta na internet Não é recebê-la por escrito Eu não vejo isso Como recurso Porque recurso Para mim Você tem que ter Respostas Ao entrar Na junta médica Uma das médicas Que me atendeu Virou para mim E perguntou Se essa bengala Era só para ir à perícia Ou se essa atadura Que eu uso no pé Que tem uma tala Para o meu pé Não virar o resto Eu usei só para ir até lá Eu falei com ela Que ela poderia retirá-la O meu pé A minha perna É preta e branca A canela está afundada De tanto usar isso aqui Os braços Com atrofia Porque andar de bengala Não é fácil E agora O que eu vou fazer? Aonde eu for trabalhar? Porque a hora que eu entrei Com recurso Já me informaram Com esse monte de licença O Estado não vai te receber Em lugar nenhum Eu estava de ajustamento funcional Dentro da superintendência Da Metropolitana C Na inspeção escolar Trabalhando Não dava para pegar ônibus? Vai a pé Mas em nenhum momento Eles tiveram lá Eu atrasada Eu deixando de trabalhar Inchada Com dor Do jeito que fosse E eu estava lá Eu achei Que com a morte De um perito Que tinha maltratado bastante Os outros que estavam lá Seriam melhores Porque eu cheguei lá Inchada Arrastando E ele falou comigo Que eu poderia Eu estava ótima Eu dava conta de correr Jugar bola E andar de bicicleta Eu venho passando Por isso Há meses E espero Que as outras pessoas Que aqui estão Que também estão Na mesma situação Que eu Que elas consigam Coisa melhor Do que eu estou conseguindo Eu passei Num concurso Em 2009 Eu sou formada Em biologia Em enfermagem Eu passei Num concurso Não pude tomar posse Porque eu estava De bota Até no joelho E bengala Eu perdi Um concurso Porque eu não tinha Como tomar posse Eu fiz especializações Eu fiz tudo Com essa bengala Aonde quer que eu vá Ela está aqui Eu sou formada Pela centésima turma Do corpo de bombeiro De socorrista Com a bengala Eu fiz prova Sentada no chão Porque é Um direito meu É uma coisa Que eu quero Eu sempre estudei Eu não tenho pai rico Eu preciso Daquilo que eu faço E hoje Eu estou jogada Na rua Eu não tenho Emprego E nem condições De trabalhar Como que vai ser? Eu deixo Essa resposta Para vocês Se eu tenho Condições de trabalhar Me dê uma escola Que eu estarei lá Todos os dias Obrigada Regina Nós vamos ouvir A Neide Você fala A sua cidade A Neide está aqui Conosco Boa tarde a todos E todas A Neide Está aqui Já se sentiu Contemplada Mas pediu Que acrescentasse Um ponto A falta de comunicação Ela é de porteirinha A falta de comunicação Da perícia médica Que quando chega Para elas Não tem o tempo hábil Para que arrumem A documentação Os exames Para chegar Em Belo Horizonte Então Essa é a denúncia Que ela Mas a Silvia Que estão ali As duas São de porteirinha E estão passando Também Por isso Tendo que deslocar Do norte de Minas Para vir até Belo Horizonte Para passar Pela perícia E às vezes Não recebe O comunicado Com o tempo hábil Obrigada Nós vamos ouvir Agora o João Henrique Eu sou João Henrique De perapores Estou aqui Procurando representar Três Colegas meus Que não puderam vir E até mesmo A minha própria situação Doutor Carlos O senhor falou Na fala do senhor A respeito Da aposentadoria Por invalidez Então se nós pegarmos A lei A lei complementar 64 barra 2002 Que está vigente Atualmente No artigo 8 Que fala de aposentadoria Inciso 3 Aposentadoria Por invalidez Por tempo proporcional Pagamento proporcional Ou no caso De invalidez Devido O inciso B e C Que fala de doenças molestias O estado de Minas Gerais A CEPRAG E a perícia Está deixando De aposentar Pessoas Com neoplasia Maligna Câncer Temos um caso Em Em Pirapora Que o colega está Há mais de 5 anos Fazendo tratamento De Câncer Na próstata Desde 2018 Não recebe Pagamento Foi cortado O Benefício dele Do IPZENG Ele não consegue Nenhuma consulta Não recebe Aí eu pergunto Senhor Se o senhor fala Que está obedecendo A lei Por que não está Obedecendo A Constituição Federal Onde tem a 64 Barra 2002 Outro ponto Tem uma colega Nossa Com 30 anos De serviço Idade De aposentar Com Doença De chagas Não pôde Aposentar E teve que ir Para o INSS E é A lei 100 E aí O que o senhor Me responde Outro item Eu aposentei Por invalidez Doença grave Moléstia grave Incurável E na própria lei 64 Barra 2002 Fala Que Aposentadoria Por moléstia Incurável Não tem perda De vencimento Eu tinha Dois cargos Do estado E O meu pagamento A partir De 2015 Foi reduzido Entrei Via sindicato Estou lutando Para ver Se tem Minha recomposição Salarial Tive ganho Pelo juiz Pela procedência Em fevereiro Desse ano Mas até agora O estado Não pagou Não Vai pagar Quando? Quando que vocês Vão tomar vergonha Na cara E cumprir A constituição? Porque servidor Pode ter 30 anos De serviço Ter idade Mas Não pode Aposentar Pelo Pelo estado Você quer Aposentar Vai aposentar Pelo INSS E aí? Agora Eu estou vendo o senhor aí Com a mãozinha cruzada Na boca Entendeu? Isto Não é o que nós queremos Não Nós queremos Respostas Espera a resposta De o senhor Para isso Muito obrigada João Henrique Nós vamos ouvir As duas últimas inscrições E imediatamente Retornar para a mesa Patrícia E a última Maria Mertes Eu vou pedir As nossas duas Companheiras Para que a gente Consiga manter Em três minutos Porque nós precisamos Retornar para a mesa Para escutar Os retornos E eu Preciso encerrar A audiência Antes da próxima Reunião Da comissão De administração Que é Às 14h30 Preciso encerrar Antes disso Obrigatoriamente Eu não tenho opção Está bem? Bom dia Não almocei ainda Então, bom dia Eu sou a Patrícia Eu sou de contagem Venho daqui pertinho E aí, como todas as pessoas Eu fiz questão de falar também Porque fiquei consternada também Assim como todos ouvindo Os relatos aqui Colocar o salário precário Atraso no pagamento Péssimas condições de trabalho Isso em nenhum momento Fez com que eu deixasse De exercer o meu trabalho Com zelo e respeito Para aqueles que precisam Eu acredito na escola pública E a gente não pode ter Essa seletividade Como foi colocada aqui Pelos representantes do governo Que quando é Para se colocar No lugar de trabalhador Vem falar das suas condições de trabalho Que precisa de concurso Que está com o salário parcelado E quando é Para discutir O atendimento Que é prestado As pessoas que estão adoecidas Se deslocam para o lugar Da neutralidade técnica Não pode ter essa seletividade Quando a gente Está cuidando Daquilo que é público Então, por isso Que eu fiz questão de falar A minha condição precária de trabalho Em nenhum momento Fez com que eu atendesse Não tivesse zelo Com aqueles que necessitam Que a escola pública É ou no espaço que eles têm Então, eu queria ressaltar isso A gente tem que ver A nossa condição de trabalhador Como se colocar dentro Em todas as situações Aí ser conta A precariedade A reforma trabalhista A reforma da Previdência E não essa seletividade Que foi aqui demonstrada A outra coisa Algumas pessoas já foram embora Mas eu vou tentar ser rápida Eu quero aqui Deixar externar Que os copartips As pessoas que coparticiparam Da Lei 100 Elas Acho que não pensaram Nas implicações De uma vida inteira De trabalho precário E não pode usar O adoecimento das pessoas Para fazer política com isso Porque foi uma vida inteira De trabalho precário Que levou as pessoas A esse adoecimento E aí as pessoas São corresponsáveis Por isso também Embora Algumas já tenham ido embora E sobre o atendimento Eu quero aqui encerrar E quero dizer especificamente aqui Que a gente viu aqui Uma contradição Nas duas pessoas Que representam A perícia médica Uma dizendo da precariedade Outra dizendo que Está tranquilo Que está boa Para o atendimento A Beatriz já colocou E eu quero dizer Que aqueles que estão Em lugares estratégicos Do Estado Com uma perícia médica Eles executam Uma política de saúde Eles estão materializando Uma política de saúde E aí eu quero entender Que se colocar Nesse lugar técnico E as falas Que foram ditas aqui Eu quero entender Quero saber Se são avaliações pessoais Então a política de saúde Do Estado de Minas Gerais É isso que foi externado aqui Ela entende Que os trabalhadores Utilizam Eles não estão doentes Porque eles utilizam Atestado falso Foi dito aqui isso Foi verbalizado Então é essa É essa concepção De quem executa É pessoal Ou é da política de saúde Que então tem Atestado falso Há uma seletividade Para dizer Se a pessoa está apta ou não Se é Para ela ter acesso Ao contrato Para ela ter acesso Ao concurso Aí ela está inapta Mas se é para ela ser dispensada Ela está apta Então essa seletividade Também faz parte Da política de saúde Da superintendência de saúde É uma questão pessoal Ou uma fala pessoal Patrícia Eu preciso que você conclua Porque eu tenho prazo regimental Eu já vou concluir Eu tenho prazo regimental Para concluir Eu queria entender Essa diferença Entre estar doente E estar incapacitado Porque então A seletividade É entender a saúde Como ausência de doença O bem-estar físico Mental Social É o que tem feito Com que as pessoas Sejam dispensadas É só Obrigada Mirtes Também três minutos Para que a gente possa Retornar à mesa Que eu tenho prazo Agora eu tenho prazo Para que a gente possa Fazer os encaminhamentos De verdade Bom dia a todas e todos Sou Mirtes Da cidade de Unaí Noroeste E venho trazer duas situações Da nossa realidade Enquanto os adoecidos Da Lei 100 Nós temos uma ASB Que caiu O tacho caiu Em cima da sua coxa Ela estava cheia de alimento Quente Ela queimou Isso foi em 2007 Ela ficou afastada Desde então Com tratamento de saúde Pelas queimaduras E em estado depressivo Além de trazer também As questões Que acarretaram Erna de disco Pelo O impacto que foi Do peso do tacho Em seu quadril Em novembro Ela esteve Na perícia médica Aqui Ela ficou Tadinha Apta Para voltar Para o trabalho Ela entrou Com recurso E desde novembro Ela não recebe Um centavo De salário Com tratamento Para antidepressivo Porque a queimadura Trouxe uma imagem Negativa Da sua imagem Como pessoa E isso A gente acha Até um tanto estranho Porque após viajarmos 600, 300 quilômetros Nós somos Chegamos aqui Descobrimos Dos termos técnicos Assim Dói muito Na gente Outra questão Quando a A Carla Traz a questão Do tratamento Da agressão Que ela sofreu Por alguns Servidores Adoecidos De lá De cá Não é uma exceção É uma regra Porque quando os adoecidos Chegam ao perito Ele pergunta Você é da lei 100? O tratamento é diferenciado Então Esse tratamento Desigual Ele é Descarado E desrespeitoso Com os adoecidos Da lei 100 Nós temos uma ATB Que teve um acidente Não foi no trabalho Teve um acidente Dos dedos amputados Do braço Da mão esquerda Trabalhou durante Dez anos Mesmo assim Em decorrência Da sobrecarga Ela perdeu Os movimentos Do braço direito E ela foi Desligada do Estado Esse ano Entrou com recurso E está até hoje Sem salário Porque o Estado A considera apta A sobrecarga Durante dez anos Do braço Sobre a mão direita Trouxe tendinite E outros problemas De saúde E ela está Voltou para o Estado Então assim É uma questão Que quando tratamos O adoecido Da lei 100 O Estado Não tem o mesmo olhar É necessário Que o Estado Aposente os adoecidos Porque Essa pessoa Que queimou a perna Ela não vai ter Não vai ter A perna dela Voltar ao normal A marca que ficou A cicatriz física Não terá E muito menos A que perdeu Os dois dedos Então assim É fundamental Que tenhamos Um olhar diferenciado Obrigada Mirtes Nós vamos retomar Para a mesa Eu passo a palavra Para a deputada Estadual Celis Laviola Eu quero agradecer A presidente Da comissão E também Dizer da importância Desse debate Eu também já fui professora Na rede estadual De ensino Designada Já passei Por tudo isso Lá no interiorzão Do Estado A gente não tinha Na época Nenhum sindicato Que levasse As nossas demandas À frente Eram nossas mesmo E a gente É que tinha que brigar Por elas Mas A situação Da lei 100 Também Assim Tudo que vocês passaram Tudo que vocês sofreram E eu além De ter sido professora Designada Eu sou servidora Pública Aposentada Eu sou servidora Pública E eu aprendi No meu ofício Que o tratamento As pessoas O tratamento Igual E o tratamento Delicado As pessoas É uma obrigação Do servidor público Nós estamos A serviço Do povo Como nós Parlamentares Também estamos Então eu tenho exercido A função De estar a serviço Do povo Durante toda A minha vida E isso me traz Muita satisfação Eu sou feliz Por isso Por servir Eu acho Que a gente Precisa levar Principalmente E é claro Que nós temos Mil problemas Para resolver Com relação Aos adoecidos Mas o que nós Precisamos levar Principalmente É que todos Têm que ter Um tratamento Igual E que os profissionais Que atendem Eles têm que ser Qualificados E capacitados Para fazer Esse trabalho Que é um trabalho Muito delicado Então o tratamento Com vocês E a forma Como o profissional Atua Influencia Diretamente No tratamento Na situação De saúde Causa Ainda mais Adoecimento Então eu gostaria De deixar Aqui esse pedido Doutor Carlos Que isso fosse Olhado com muito carinho Para que Todos tenham Um atendimento Igual De qualidade E com capacidade Para que isso Seja eficiente E quem realmente Está adoecido E necessita Seja atendido Através Das perícias E que isso Funcione De uma forma Bem humana E igualitária Esse é meu pedido Agradeço A presença De vocês E digo Que é um problema É um problema Que a gente sabe Que vamos ter Que lutar Muito por ele Obrigada Deputada Eu agradeço Muito a sua presença Quando a gente Realiza audiências Como essa A importância Dos deputados E no caso Das deputadas Possa Fazer a escuta Em que pese Essa audiência É uma escuta É muito dolorosa Porque quando a gente Lida com as situações Que nós ouvimos aqui A nossa humanidade Nos impede De tratar Com a frieza Essa escuta É fundamental Porque esse lugar É um lugar Que precisa ser Passado Amanhã Conosco Praticamente Passou toda A audiência Pública Aqui conosco Muito obrigada Vou ser breve E agradecer A deputada Beatriz Pela iniciativa De suma importância A todos os membros Da mesa Ao pessoal Do sindicato Representa Os servidores Ao doutor Carlos Tadeu Aqui apresentando A perícia médica E em especial A todos os servidores Aqui presentes E nós não passamos Aqui de passagem Não Nós estamos deixando Aqui hoje Eu com a deputada Beatriz Três requerimentos Muito simples Mas que vai mudar Com certeza A vida Para melhor Dos servidores Um primeiro requerimento Dizendo que As doenças Que são consequentes Do quadro Que gerou O primeiro afastamento Deverá ter O auxílio doença Concedido Isso é de suma importância Que é o caso específico Que acredito eu Da dona Natalícia Que estava aqui Agora a pouco Outro ponto Importante Deputado É reduzir o tempo Para o recurso Nós sabemos que hoje A perícia O doutor Carlos Está aqui Comprova isso As perícias São poucos peritos Para muita gente Mas nós não podemos Trazer isso Como fato Nós temos que levar Isso para a questão Administrativa Do Estado Que é a função dela Gerir o Estado Então a ideia É reduzir Esse tempo De recurso De perícia Mas em contrapartida Nós estamos entrando também Doutor Carlos Com o terceiro requerimento É que Enquanto o servidor Estiver com o recurso Protocolado Que não seja Cortado o seu salário Porque a pressa É do Estado De olhar o recurso E dar a definição Nós não podemos Jogar em cima Dos peritos Que também são servidores Muito menos Em cima do servidor O Estado Tem que gerir A sua própria Administração Então se o Estado Está carente de perito Está carente de pessoal Que nós sabemos Está carente de recurso Que ele que corra Ele que corra Nós não podemos Passar essa responsabilidade Para o servidor Que tem seus compromissos Então estamos entrando hoje Com três requerimentos Simples Mas de suma importância Para melhorar A relação Do servidor Que antes de ser cidadão É um cidadão especial Ao meu ver Que é o cidadão Que cuida Dos outros cidadãos Que é o professor Auxiliar Toda a rede Pública Do nosso Estado Então agradeço A presença De todos aqui E podemos ter sim Tantas outras audiências Que for necessária Nós temos que sair Do nosso mandato aqui Com o dever cumprido De melhorar De fato A qualidade Da vida das pessoas De uma forma ampla E total Muito obrigado a todos Obrigada Eu vou passar as considerações Três minutos Tieta Para que nós possamos Ouvir também A superintendência De perícia Agora Doutor Paulo Eu até pedi Para fazer uma consulta Porque uma das questões Que nós conquistamos Com a lei complementar 145 Era que não tivesse Interrupção de salário Até a conclusão Da nova perícia O senhor falando aqui Eu me lembrei Quer dizer Nós já vivíamos o problema Então Porque eu escutei Que nessa casa legislativa Essa casa legislativa Na legislatura passada Votou essa situação Que até a conclusão Da perícia E o recurso Faz parte desse processo Não pode ter interrupção Do salário das pessoas Porque é isso mesmo Que acontecia As pessoas ficavam sem salário Então tem legislação Se ela está ainda Não suficiente Na visão dos operadores Do poder executivo Nós estamos aqui Para melhorá-la Para cessar qualquer dúvida Que possa existir Em que pese Esta alteração Que foi na lei complementar 145 Foi construída Com setores responsáveis Na época Eu me lembrei Porque era uma questão recorrente Tieta, três minutos? Três minutos E três minutos Pois é Três minutos Mas se eu vou ser breve Eu queria dizer Para os companheiros E todos Da lei sem Os professores E todos os outros servidores Públicos do Estado De Minas Gerais Que passam ali Pela superintendência De perícia E saúde ocupacional Que nós estamos atentos É mais Uma demanda Que a gente está pegando Agora com a unha Porque Essa defesa A gente sempre fez Os nossos Companheiros Do IPSEG Também sofrem Na pele Não como vocês Diante Eu estou aqui Estarecida Com tanto depoimento Não pode ser um ser humano Sabe Que nega essas coisas Não pode Vai me desculpar Aqui o superintendente Não tem lei Que pode ser Acima do humano Dessa questão Lei nenhuma Pode Te deixar insensível Diante de tanta coisa Diante de tanto relato Sabe Nós estamos No IPSEG Numa Num grato momento De estar recuperando Aquela instituição Os servidores Do IPSEG Como eu já disse Deram as mãos E vieram para cá Não foi A Não foi B Não foi C Foram servidores Não é deputada Que teve aqui Quem caminhou Então Essa luta Em defesa Dessa perícia Humanizada Sabe Tem que ser humanizada Eu fiquei ouvindo ali A perita Chefe dos médicos Não dá Isso não é ser humano Minha filha Você me desculpa Você não pode Fazer isso Com os servidores Não Me desculpa Mas isso Nós não vamos aceitar E eu deixo aqui Registrado O meu repúdio A colocação Dessa senhora Mais respeito A gente quer que resolva A situação de vocês Mas principalmente Com o respeito Que vocês merecem Sabe Por quê? Hoje ela pode Não estar na condição De ter um filho Numa escola pública Mas eu estou E eu Agradeço Sabe A Deus todo dia Pelo esforço De vocês De estar educando Porque muitos Dos governos Passam E não dão Condições adequadas Por isso A maioria de vocês Estão doentes E a nossa briga É porque eu preciso Que fortaleça Para dar também Um bom atendimento A vocês Quando precisarem Mas assim Com o respeito Que vocês merecem Muito obrigado Por me fazer Participar Junto com vocês Diz hoje Obrigada Tieta Renato Barros Estou Estarecido De ouvir Tantos relatos E bastante Assustado E preocupado Com a situação O que eu estou Ouvindo aqui Há uma ausência De Estado E é necessário Que, como disse A Beatriz Que algumas ações Sejam colocadas Por essa casa Na construção De uma solução Que possa Humanizar Essa relação Do Estado Com os cidadãos E, principalmente Com os servidores públicos Eu, como Trabalhador Da saúde Não sabia Não tinha visto Tamanha situação Nós já convivemos Com situações Na nossa área Mas, do tamanho Que nós estamos Vendo aqui O relato Dos companheiros Correm Irmãos Da educação É bastante Assustador Eu estou saindo Daqui Também Nesse momento Falei com a Beatriz Que nós estamos Com a Assembleia Com os companheiros Da escola De saúde pública Que tiveram Uma ação Propositiva Aqui nessa casa Para assegurar Direitos E a segurança Desse órgão Também Que é de Órgão Formador De recursos Humanos Para o SUS Nós estaremos Lá nesse momento Discutindo lá A situação Financeira Do Estado E nessa discussão Nós somos Sabedores Que vários Projetos Do governo Zema Estão vindo Para essa casa E nós temos Que discutir Fazer essa discussão Vamos discutir A reforma Da Previdência E nessa discussão Dessa situação Financeira Do Estado Nós temos Que nos unir Nos unir Para que a gente Acompanhar Esses projetos Que é retirada De direitos Que está sendo Encaminhado Pelo governo E é nesse sentido Que nós temos Que organizar O conjunto Dos servidores Públicos Do Estado E chamar A sociedade Que modelo De Estado Que nós estaremos Defendendo E criar Uma pressão Em cima Desse governo Eu queria Pedir A maior Sensibilidade O Carlos De eu conhecê-lo Nós trabalhamos Lá na Profissional Saúde Nós trabalhamos No Metropolitano No mesmo espaço Nós precisamos De uma perícia Humanizada E a defesa Quando eu falei Da ausência Que nós temos Várias regionais E sentimos lá Falta de profissionais Nós temos Que sair Unidas Para pressionar O Estado Pela abertura De concurso Público E que nós Possamos construir Como disse a Tieta Uma perícia Humanizada Que reconheça Os cidadãos E cidadãos Que estão aí Prestando serviço Para o Estado Muito obrigado Obrigada Renato Um prazer Tê-lo conosco Antes de passar Para o nosso próximo Convidado Eu quero registrar Então Que essa nossa audiência Diretamente Já Temos Três requerimentos Para responder Imediatamente Aos problemas Exatamente Aqueles que o Doutor Paulo Já apresentou Então Vou fazer a leitura Que será recebida E votada Nas próximas reuniões Da Comissão De Administração Pública Da nossa casa Que se reúne Ordinariamente Toda terça-feira 14h30 Que seja Encaminhado Ao secretário De Estado De Planejamento De Gestão Pedido de Providências Para que No caso De recursos Administrativos Apresentados Pelos servidores Que trata O artigo 1º Da Lei Complementar 138 Seja concedido O efeito Suspensivo Ao citados Recursos De modo Que sejam Mantidos Os vencimentos Do cargo Ocupado Até a decisão Administrativa Final Outro requerimento Requer que seja Encaminhado ao mesmo Secretário Planejamento De Gestão Pedido de Providências Para que se manifeste No menor prazo Possível Em relação Os recursos Administrativos Apresentados Por servidores Públicos Que trata No artigo 1º Da Lei Complementar 138 Em face Da denegação De pedidos De auxílio Doença E aposentadoria Por invalidez E o terceiro Requerimento Requer também A CEPLAG Pedido de Providências Para que Na análise Dos pedidos De concessão Da aposentadoria Por invalidez Ou auxílio Doença Dos servidores Estaduais Que trata O artigo 1º Da Lei Complementar 138 Trazidos A esta audiência Pública Desde a demora Na marcação De nova perícia No caso De pedido De nova avaliação O resultado Da perícia Somente encaminhado Por e-mail Perícias médicas Que são agendadas Para a data Posterior ao término Da atual licença A questão Da centralização Da junta médica Em Belo Horizonte O tratamento Inadequado Que os nossos servidores Têm recebido A ocorrência De negativas No recebimento De requerimentos A falta De informação Adequada E padronizada A situação Do decreto 46.968 Que determina Que o servidor Com doença Na voz Incapacitante Temporariamente Poderá ser nomeado Nós estamos Identificando Que há peritos Que não Seguem Essa questão Peritos Mesmo em caso De flagrante Invalidez Com laudos E atestados Médicos Indicando a impossibilidade Do servidor Para o exercício Das funções Ainda assim Após a perícia É determinada Prorrogação Do tratamento Ou mesmo Retorno Às atividades Sem avaliação Para aposentadoria Enfim Nós buscamos Colocar todas As questões E já foi entregue Tanto ao IPSENG Que é mais Para um acompanhamento Mas A superintendência De perícia médica Para que nós Tenhamos respostas Sobre as demandas Trazidas aqui Durante essa audiência Pública E as que identificamos Que já recebemos Várias pessoas Nos apresentaram Questões Trazidas aqui À mesa Então agora É com o senhor Para que o senhor Possa trazer As questões Carlos Pertinentes À superintendência Bom Em primeiro lugar Eu queria dizer Deputado Eu não falei Que a situação Da perícia Está tranquila Que está ótima Eu disse Que já tivemos Situações Mas muito piores Do que estamos hoje Estamos vivendo Um reflexo Da situação do Estado Estamos passando Passando por questões Complicadas Difíceis Mas não diz Que está tudo ótimo A época Quem acompanhou Por exemplo A época Que a perícia Médica Passou para o IPSENG Através de um decreto Nós ficamos 180 dias Da marcação Da perícia Para o atendimento Então foi uma situação Bastante complicada Aí sim Estava o caos Nós já tivemos Situações Bastante mais complicadas Então não estou dizendo Que esteja tudo bem Companheiro Eu estou aqui Seguro Porque eu estou morrendo De frio Eu estou embaixo Do ar-condicionado Se eu não estivesse Segurando aqui Eu estaria tremendo De frio Então por isso Não estou resistente Ao que está vindo Escutei com muita atenção Tomei notas Mas é por isso Que eu estou aqui Porque eu estou gelado Algumas questões Não tem jeito Da gente Não se emocionar Com esses relatos Claro que são vidas Claro que são Pessoas Que tem suas famílias Que tem as suas situações Mas infelizmente A perícia médica Não pode se pautar Por essas coisas O perito tem que ser Principalmente isento Essa é a principal Característica Do médico perito Infelizmente Não é uma situação Confortável Algumas outras coisas Eu queria dizer Eu sou servidor público Também por vocação Como eu disse O Renato Nós somos Colega Eu já era da saúde E depois vim para a CEPLAG Então sou servidor Por opção E por vocação Eu não sou de família rica Eu estudei em grupo escolar Então a minha Trajetória Também é De ter professores E aprendi lá O gostado Estudo Que possibilitou A minha formação Também veio Da escola pública Algumas questões técnicas Que eu gostaria De esclarecer O perito Pela legislação Brasileira O médico Depois que ele é formado Ele pode exercer Qualquer atividade médica O perito Ele é perito E ele está apto Segundo a legislação Para fazer qualquer Atendimento médico pericial Claro que ele vai arcar Com as eventuais Incapacidades Outra coisa O perito trabalha Com evidências O médico Está proibido De atestar Uma coisa Que ele não tenha Presenciado Pessoalmente Então se as vezes A pessoa chega e fala Olha eu estava doente Anteontem Não é que eu esteja Duvidando disso Mas uma coisa É o duvidar Outra coisa É o atestar Que estava Isso é um problema Eu sou proibido Pelo conselho De ética médica Então são situações Complicadas Quando a gente Faz a perícia E está verificando Então você pode aumentar Você pode Não ter problema Mas quando eu não vi Então a gente tem que trabalhar Com evidências Então por isso que a gente pede o atestado Em absoluto Estamos desconfiando da pessoa Estamos dizendo que essa pessoa Está mentindo Questões legais O perito Dentro do consultório Ele tem uma autonomia Então a gente procura Orientá-lo A gente procura Dar orientações gerais A gente procura Que um médico De Patos de Minas Tenha uma conduta técnica Semelhante ao médico do Sul Mas isso eventualmente Não é sempre possível Que as pessoas Têm a sua autonomia E a gente tem que respeitar Isso também A questão Me perguntaram aí A questão Da doença E da incapacidade Da doença E da invalidez Eu sou hipertenso Eu tenho uma doença? Tenho Isso não me incapacita Para o trabalho Isso que eu estou dizendo De doença E incapacidade Da mesma forma Estar doente Ou estar A invalidez Pressupõe A incapacidade De exercer Qualquer atividade laborativa Então quando a gente Vai avaliar Uma pessoa Eventualmente Da lei 100 A pessoa pode estar doente? Pode Mas isso não quer dizer Que ela esteja inválida Isso é uma questão Do perito E ele não pode Atestar isso E vocês Quando vocês falam Da questão De humanizar Do perito A questão social Que eu estou dizendo Claro que a gente Essa questão Por exemplo Da pessoa estar doente Por um motivo diferente Se o perito Aposentar Por invalidez Igual está acontecendo agora O perito Não está acima Da legislação Então nós já tivemos casos Como eu já vi acontecer O perito Depois Tem risco Ele pode ser Passar por um processo Administrativo E ser exonerado Se ele conceder Uma coisa De forma diferente Da que a legislação Exige Então eu não vou Fazer isso Por mais Por mais sensibilizado Que eu esteja Com a situação Da pessoa Eu não posso Perder os 30 anos Que eu tenho De serviço público Eu não posso Colocar O bem estar Da minha família Porque eu estou Sensibilizado Por uma questão Da pessoa É claro Porque o perito Vai responder Pessoalmente Por isso No eventual processo Nós já tivemos Caso de pessoas Que perderam A sua candidoria Por uma questão Desse tipo Então a questão A questão é complicada É Mas o perito Está pagando Por um preço Que não é dele Então questões São legais Como eu disse No início Da minha fala São questões Sociais Importantíssimas São questões Legais Importantíssimas E o perito Não pode Simplesmente Achar Que isso é justo Ou isso é injusto Infelizmente Cabe esse ônus Ao perito Situações individuais Gente É muito difícil A gente avaliar A gente precisaria De pegar o prontuário médico Pegar os registros Pegar todas as situações E ver o que aconteceu Ver por que foi concedido Ver por que não foi concedido Muitas vezes A questão não é concedida Por problemas administrativos Por questões legais A gente tem que ver Por que o eventual benefício Foi negado Então a gente precisaria Gente Nós temos limitações Por exemplo Como falei agora Situações complicadas Tivemos o nosso contrato Com o Correio Suspenso Então são situações difíceis Se você demora A mandar uma convocação Para a junta médica As pessoas reclamam Que estão demorando A ser chamadas Se você manda muito rápido Corre o risco Da pessoa não receber E perder aquela 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 convocação Então são situações Complicadas Do dia a dia Que a gente vai tentando Resolver Com as nossas limitações A questão Da entrega Da conclusão pericial Por e-mail Foi um acordo De greve Isso foi Homologado Pelo Pelo Ministério Público Então os peritos Tivemos casos De agressão Física por perito Tivemos casos De ameaças Ameaças Abrir a bolsa E mostrar armas Para as pessoas Estou dizendo Que isso aconteça Sempre? Não Isso é grande minoria Nós fazemos 300 mil perícias Por ano Então Isso é um trabalho De fôlego Então Eventualmente Acontece essas coisas Só que a gente Não pode dizer Quando vai acontecer E quando não vai Então a gente Temos que prevenir Em relação a isso Então isso foi Uma solicitação Dos médicos E isso foi Então um acordo De greve Homologado na justiça Então nós temos Que fazer isso Mas não foi Uma decisão Unilateral Da perícia médica Eu não tenho Eu não tenho Eu estou No caso Mas foi No caso Eu não tenho Mas esse problema Não tem que estar Descobrindo Uma perícia Uma mulher Perícia Pessoal Deixa eu interromper Porque nós Porque nós precisamos Ouvir a fala Dele até o final Para finalizarmos Os nossos trabalhos Eu pergunto Carlos Se o senhor Já finalizou O senhor Já finalizou Bom Eu queria dizer O seguinte Nós não Muito difícil Dar respostas A superintendência Primeiro Eu sou interino A superintendência Tem pouca autonomia Administrativa Em relação a muita coisa Esses casos individuais Se forem passados Nós vamos verificar O que está acontecendo E um por um Para justificar O que está acontecendo Eventuais situações Que podem ser revistas Mas existe também Um rito Eu não posso chegar Na superintendência Pegar um prontuário E disparar um processo De rever alguma coisa Isso tem que ser solicitado Se não for solicitado Eu não posso fazer isso Então quando a gente fala Precisa de entrar com recurso É porque é uma questão legal Se não houver Essa manifestação Nós não podemos Por nossa iniciativa Fazer isso Tá Sim Acho que Pessoal Eu queria São situações Que extrapolam a perícia Porque nós vamos Dar continuidade Gente Ele Independente Ou as questões Que não forem respondidas Por isso eu fiz os encaminhamentos Antes da fala Nós temos três requerimentos Que serão votados Na próxima reunião Nós temos já Um conjunto de relatos Encaminhados À superintendência Então nós vamos Dar continuidade Eu preciso Então te passo a palavra Para a conclusão Para que nós possamos Encerrar os nossos trabalhos Algumas coisas Que foram faladas aqui Extrapolam completamente A questão do pagamento Isso extrapola É a questão da perícia médica Então a gente tem que ver O que vai ser feito Esses encaminhamentos Para a gente ver Que andamento Que a gente vai dar Em relação À superintendência Todas as reclamações Todas as Em relação A maltratamento Toda a questão Que chega Isso está sendo investigado E está sendo encaminhado Para as questões Para os caminhos competentes Mas como eu disse Nós fazemos 300 mil avaliações Por ano Não é possível Que isso seja A tônica do atendimento São situações isoladas E nós vamos atuar Para melhorar isso Muito obrigado Obrigada Carlos Três minutos Para considerações finais Quero agradecer A iniciativa da deputada Através da comissão Aqui E dizer Que é uma audiência pública Que em relação Às questões apresentadas Ao governo É uma audiência Sem respostas As pessoas Estão saindo Da audiência Sem as devidas Respostas Que o governo Deveria trazer Eu queria dizer Para as companheiras Que nós estamos Envergonhados De ter ouvido Desfile de horrores Que nós ouvimos Aqui Nas colocações Feitas Por parte Do governo De Minas Gerais E é importante Que mais audiências públicas Sejam realizadas Sobre esse assunto Porque é o único espaço Onde quem está sendo lesado Quem está sendo violado Nos seus direitos Quem está sendo humilhado E ridicularizado Nas perícias médicas Tem condições De verbalizar E de expor O que está acontecendo Dizer que o Sindicato MG Está e continuará Sendo parceiro E companheiro E representante De vocês Nessa luta E que nós a faremos Pelo tempo Que for necessário Fazer E que nós Precisaremos De vocês Aqui nesta Casa Legislativa Para A prorrogação Do prazo E para a solução Dos problemas Relativos Aos adoecidos Da Lei Complementar 100 Muito obrigada Agradeço a todos Que se deslocaram E bom retorno Para vocês E nós continuaremos Na batalha Obrigada Eduardo Considerações finais Parabenizar A deputada Beatriz Serqueira Por esse espaço De debate Que propicia Os servidores Trazer Os seus sofrimentos Os seus tormentos Para a sociedade Mineira E para essa Casa Legislativa Do povo O doutor Paulo fez Os requerimentos Que possibilita A mudança Em tese Da legislação Vigente Ou seja A Lei Complementar 138 De 28 de abril 2016 Ela coloca Um marco Regulatório Em termos Do adoecimento Quem adoeceu Até 31 de 12 De 2015 Está válido Só aquela Patologia Que se existe ali Então o que é preciso É mudar A legislação Vigente Para que Doenças Correlatas Aquela Que ensejou O problema De saúde Do servidor Seja levado Em consideração Para que ele Possa Obter Os seus direitos E é necessário Que a Casa Legislativa Do povo De Minas Gerais Assembleia Legislativa Possa tomar Essa iniciativa Porque o que ficou Óbvio aqui Que nós temos Uma legislação Que está Arcaica Com relação A todos os problemas Que nós Vivenciamos Que foram relatados Aqui nessa casa Como também Eu gostaria De aproveitar O ensejo E pedir Para a deputada Beatriz Serqueira Que possa Tornar O pedido De se instalar Um projeto De lei De saúde Ocupacional E segurança No trabalho Dos servidores Públicos Estados Amparados Mas como Nós não temos Uma política De saúde Ocupacional E segurança No trabalho No estado De Minas Gerais Ela está Desamparada Então é recorrente Que nós possamos Ter um projeto De lei Que possa Atender As necessidades Dos servidores O nosso muito obrigado E parabéns A todos Que estiveram presentes Eu agradeço A todos Pela questão Regimental Eu preciso Cumprir o rito Da nossa audiência Mas eu acho Que ficou muito claro Que nós daremos Continuidade A esse processo De todas as questões Trazidas aqui As que tiveram Resposta As que não tiveram Respostas Nós daremos Continuidade Através dos projetos De lei Através das questões Que nos foram trazidas As notas taquigráficas Serão encaminhadas A superintendência De perícia médica Com tudo Exatamente O que foi relatado Aqui E o nosso mandato Também cuidará De pressionar Para que as questões Sejam resolvidas E os projetos De lei Oriundos Dessas questões Que já tramitam Na casa Nós também Buscaremos Entendimento Junto aos demais Deputados Para que a gente Tenha celeridade Cumprida a finalidade Da reunião A presidência Agradece a presença Dos parlamentares Dos convidados Do público presente Convoca os membros Para a próxima reunião Ordinária Determina a laboratura Da ata E encerra os trabalhos Um bom retorno Para todos nós Imagino ainda Que o seu sindicato Vai conversar com vocês Organizar as tarefas E me permitam Que eu vou sair correndo Porque eu tenho Que ir para a reunião Ordinária Da comissão Que eu não posso Me ausentar Então deixo um abraço Coletivo A todos Que vieram aqui E me desculpem Por não abraçar Pessoalmente Cada um Mas a dor A demanda De cada um Eu levo comigo Para que a gente Possa tratá-lo No âmbito Do nosso mandato Coletivo Forte abraço E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto